Aperta a sessão, convido o vereador Divino Rodrigues para que faça a leitura de um trecho de Bíblia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os pares, público aqui presente. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá o monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, o Deus de Jacó. Levantai a porta às vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai o porto às vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o rei da glória. Obrigado. Leitura da ata da sessão anterior, secretário. Senhor presidente, a ata da 11ª sessão ordinária, do terceiro ano, da 18ª legislatura, às 9 horas e 18 minutos, o senhor presidente da Agencia Guimarães, vereador Clécio, abriu a sessão, declarou aberta a proteção de Deus, iniciando o senhor presidente, vereador, convidou Anderson Salles, para ler um texto bíblico, que em seguida o senhor presidente convidou o primeiro secretário, vereador Diamantino, aliado à sessão anterior, que não havia de pedir de impugnação e identificação, foi aprovado. Assinaram o vereador Clécio, Jair Diamantino e Anselmo Pereira. Não teve expedientes a ser lida. Às 9h28, o senhor presidente Romário Policar passou o pequeno expediente. Os outros tribunos, vereadores, Paulo Magalhães e Ferriberto Tavares, apresentaram o material dos seguintes vereadores, André Azevedo, Denílio Trindade, Priscila TJ, Rogério Cruz, Álvaro da Universo, Hélito Peixoto, Divino Rodrigues, Clebe Moraes, Sabrina Gacês, Anselmo Pereira, Ferriberto Tavares, Tião Zim Porto, Cabo Sena, Anderson Salles, e às 10h07, foi feita a primeira conferência de coro. Presentes, Anselmo Álvaro da Universo, Anderson Salles, Anselmo Pereira, Cabo Sena, Carlin Café, Clécio Alves, Denílio Trindade, Divino Rodrigues, Dr. Jean, Paulo Daia, Dr. Cristina, Emílcio Pereira, Romário Policarpo, Gustavo Covinel, Isidio Alves, Jair Diamantino, Juarez Lopes, Clebe Moraes, Leia Kleber, Lucas Quitão, Paulinho Graus, Paulo Magalhães, Priscila TJ, Rogério Cruz, Sabina Gacês, Tatiana Lemos, Tião Zim Porto, Hélito Peixoto e Zander Fábio. 10h07, o senhor presidente passou para a hora do dia. Primeiro projeto de lei, autoriza o prefeito municipal de Goiânia, 505, que institui e desafeta e autoriza a permissão de uso da cooperativa de reciclagem do Cerrado, crescer no residencial do Cerrado, comissão de justiça e redação, Jorge Cajúlio, pela votação. O referido projeto foi aprovado por unanimidade. Às 10h21, foi suspensa a sessão. Usaram a palavra o senhor juiz, Carlos Luiz da Macena, titulado segundo o Judiciário da Mulher de Goiânia, a convite do vereador Andrés sobre a campanha do Carnaval 2019, e a senhora Marcilene de Souza, presidente da Faga, Associação de Fibromialgia do Estado de Goiás, a convite do vereador Lucas Quintão. Reaberta a sessão 10h51, projeto de lei 259, programa Amigo Verde, Goiânia, relator, vereador Hélito Peixoto, emenda apresentada pelo vereador Anselmo Pereira, encomenada à Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei 028, autoriza o vereador Anderson Salles, dispõe sobre a doação de uniforme de crianças e matriculado na rede municipal do ensino. Compareceu pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação. Relator Rogério Cruz, foi aprovado e encaminhado ao número de processamento de dados. Projeto de lei 120, vereador Arte Peixoto, utilidade pública, associação SOS Vidas, foi aprovado e encaminhado ao número de processamento de dados. Projeto de lei 184, autoria vereador Zídio Alves, dispõe sobre a obrigatoriedade do Executivo, o municipal de prestar conta da contribuição de iluminação pública da Prefeitura de Goiânia. Segunda votação, foi aprovada por unanimidade. Projeto 203, vereador Romário Policarpo, lavagem das calçadas de água tratada e outras providências. Comissão do Meio Ambiente, foi aprovado. Projeto de lei 224, Sabina H6, dispõe sobre a criação da escola municipal de formação de condutores de veículos no município de Goiânia. Relator Zander foi retirado da pauta. Projeto 256, de autoria do vereador Tiãozinho Porto, altera os assisos e a lei, artigo 1 da lei 76, 17 de 96. Com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, relatou, foi encaminhado e aprovado em primeira votação. Aprovado os requerimentos 16, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 914, 915, 916, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, todos do vereador Alvo da Universa. Projeto, requerimento do vereador Paulo Daia, 19, 29, 19, 30, do vereador Lucas Quintão. 11, 18, segunda conferência de coro. Os requerimentos 19, 99, 2004 foram enviados ao Diretor Legislativo e para serem inseridos na pauta do dia. Às 11h20, o Sr. Presidente Romário Policap encerrou a presença de sessão, convocou outra para o período do horário regimental, para constar a referida ata que foi lida e achada conforme ser aprovada, será aprovada pelos membros da mesa. Sr. Presidente, lido a ata da sessão anterior. Não havendo pedido de retificação, declaramos a ata aprovada. Expediente, excelência. Primeiro, expediente. Ofício 244, 19, Executivo Municipal, encaminha o projeto de lei que autoriza a permissão de uso de área pública municipal para a paróquia Nossa Senhora da Libertação, Jardim Liberdade, nesta capital. Ofício 245, 19, do Executivo Municipal, encaminha o projeto de lei que autoriza a permissão de uso da área pública municipal à Capela do Divino Espírito Santo, do Jardim Caravelas, nesta capital. Lido o expediente, Sr. Presidente. Expediente, lido. O momento é destinado à apresentação de matérias. Sr. Presidente, apresentando alguns requerimentos, dois projetos de lei e um requerimento, mais uma vez, à Prefeitura Municipal de Goiânia. Mandei contabilizar quantas lâmpadas estão queimadas ontem no setor universitário. Para meu espanto, mais de 82. E pontuei as. E mandei entregar para a CINFRA. Consita os senhores vereadores a verificar nos seus bairros quantas lâmpadas. E a maioria estão nas avenidas de maior periculosidade. No meu caso, 11ª Avenida, Avenida Universitária, Rua 233, Rua 260 e 7ª Avenida. São avenidas da maior periculosidade. Sr. Presidente, aproveito para pedir que conste com o Vizinho Torrosa a presença do ex-vereador e o dinâmico deputado federal, amigo desta casa, Elias Vaz, e que V. Exª o convide para participar dos trabalhos na mesa. Eu já ia pedir para o nosso deputado federal registrar a presença aqui na Câmara, mas esqueci que agora ele é deputado federal. É uma honra recebê-lo aqui, meu deputado. É sempre honroso ter você de volta a essa casa, você que saiu daqui e que muito nos honra. E sei que vai cumprimentar os amigos aí, mas, assim que puder, venha aqui estar ao nosso lado aqui. Com a palavra, o vereador Anderson Salles. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Novos Pares. Sr. Presidente, eu queria parabenizar o Anselmo Pereira porque quando eu fiz uma brisa da Zona Proqueimada, justamente o que o senhor viu que me assustou no meu bairro. Eu fiz só em 10, achei 25. Se eu continuar lá, são 17, eu acho um número tão expressivo como o de V. Exª se encontrou no setor universitário. Sr. Presidente, eu queria a atenção de V. Exª para informar a mesa, porque eu já estou debruçando em cima do plano diretor. Comecei a estudar sobre a ortoga onerosa, que tanto o Carlinho falava aqui do óleo, do Nexo. A ortoga a gente quer conhecer também como solo criado, que é para a gente ficar acima de um limite estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento básico mediante contrapartida que seria financeira a ser prestada pelo bem beneficiário. Olha só também, as medidas mitigadoras aqui também, estou de olho nero, comecei a debruçar para não levar chapéu aqui. E aí, o que foi mudado? O óleo, o Nexo, está aí, só vejo só placa de sinalização. O que é que... Cadê as contrapartidas? Então, nesse plano diretor, se pensar que vai vir a toque de caixa, não vai. Pode concluir, mais um minuto. Vou acompanhar, vou ficar craque nesse negócio, vou pedir a... Contratar um assessor que sabe desse negócio, que eu estou na CCJ, e vou acompanhar tim-tim por tim-tim. Se for apresentar aqui o plano diretor a toque de caixa, quem pensa que vai enganar aqui, vai ficar para trás, que eu não vou levar chapéu, não. O segredo estava aqui, agora eu entendi. E aí, Nexo, o óleo, está lá aquele shopping, lá, o que mudou? Só vejo placa de sinalização. Cadê a contrapartida? Então, isso aí não pode ficar assim, não. Eu estou debruçando, comecei a pensar em dois pontos, autógrafo onerosa e medidas mitigadoras. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, fui citado pelo vereador Anderson Bocão. Fui citado, senhor presidente. Vereador Anderson Bocão. Esse não humilde vereador, tem gente que fala porque não sou, tem gente que fala que é e não é. Eu não sou. Aprovei já os três planos diretores das três últimas décadas. desde o PDG. Se uma hora a V. Exª quiser se deliciar comigo sobre o que passa nos planos diretores da cidade, andar pela TDC, e isso sim que é preocupante, para as autógrafos onerosas, para as medidas mitigadoras que nunca são cumpridas, mas são confeccionadas, terei o maior prazer de não lhe oferecer uma aula, mas compartilhar com vossa excelência os meandros e o submundo do plano diretor. Questão de ordem, vereador Carlin Café. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os pares, a imprensa. Vereador Anderson Salles Bocão, muitas vezes a gente fala, e às vezes é mal interpretado, como, às vezes, na fala, achar que a gente é contra os investimentos, a geração de emprego. De forma nenhuma, vereador Anselmo Pereira, de forma nenhuma, sou totalmente a favor da geração de emprego, principalmente num país que tem 14 milhões de empregados. Agora, não podemos aceitar que esse investimento vem sem ter a contrapartida. A prova é de tudo aquilo que nós falamos aqui, o que foi feito para melhorar a qualidade de vida da cidade e das pessoas que moram há anos nos locais que foi colocado esse investimento. Eu acho que tem que haver a contrapartida, tanto do empresariado, do poder público, e de nós, enquanto vereadores, fiscalizados. O senhor está certo? E iremos debruçar, sem dúvida nenhuma, nesse plano diretor. Com a palavra, vereador Paulo Magalhães, para que faça o uso da tribuna por 10 minutos, com direito à parte. Porém, senhor presidente, uma questão de ordem para me apresentar um requerimento. Boa tarde, vereador. Senhor presidente, estou aqui apresentando um requerimento para uma audiência, a realização de uma audiência pública, no dia 18 de março desse ano, às 8h30, no auditório Jaime Cama, para esclarecimento aos feirantes da feira, da madrugada e da feira IP, sobre a reforma da Praça dos Trabalhadores. Portanto, gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores. Obrigado. Questão de ordem, vereador Denis Trindade. Bom dia, senhor presidente, bom dia, novos pares, a todos os presentes dessa casa, bom dia, profissionais da imprensa, cumprimentar o nosso deputado federal, Elias Vaz, parabéns pelo trabalho lá, viu, Elias? e gostaria aqui, senhor presidente, que acho que até de interesse, viu, Elias? Deputado, acho que até de interesse, que você tem muita identidade com o segmento, apresentando, senhor presidente, um requerimento para que nós possamos formalizar e organizar aqui uma audiência pública com relação à discussão da privatização do eixo Anhanguera, que está sendo notícia em todos os jornais. e eu gostaria aqui até de colher a assinatura dos vereadores que são favoráveis para a gente discutir, para saber aquilo que é melhor para a população. Inclusive, a sua, deputado. Como o presidente fala dessa casa aqui, o que o Vinícius Sequeira é o 36º, deputado. Mas 36º tem você também, o Alisson, vários outros que passaram por essa casa aqui. Questão de ordem, o vereador Alfredo Bambu. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar aqui um requerimento solicitando a CEINFRA que possa fazer limpeza ou reforma nos banheiros das feiras cobertas, principalmente ali na feira coberta do Jardim América que está uma bagunça. E também outros requerimentos formalizados. Questão de ordem, o vereador Divino Rodrigues. Em seguida, para fazer uso da palavra, o vereador Paulo Magalhães. Mais uma vez, bom dia, presidente. Cumprimentando, V. Exª, cumprimentar todos os pares. Também, bem-vindo aqui ao Paulo Henrique, que é presidente do... IMA, I-S... I... PSM. Isso mesmo, não é? Agora é Goiânia Prev. Não é? Bem-vindo a essa casa. Também cumprimentar o deputado federal Elias Vaz, que fez parte dessa casa, que apresenta essa manhã, e apresentar aqui, senhor presidente, dois requerimentos, um destinado a SMT e outro a CDTEC. Obrigado. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, população que se encontra presente, imprensa escrita, falada e televisada. Quero cumprimentar o deputado federal Elias Vaz, nosso companheiro, que nessa casa fez a sua história e hoje nos representa na Câmara Alta de Brasília. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente? Anselmo Pereira. Eu gostaria que V. Exª fizesse parte dessa audiência que vai acontecer dia 18 de março, para que nós possamos discutir um assunto histórico. A Feira RIP tem mais de 40 anos, que ela começou na Praça Cívica, desceu para Goiás e chegou à Praça dos Trabalhadores. Há quatro anos atrás, nós criamos a Feira da Madrugada, tiramos os camelôs da rua e colocamos da quarta para quinta e quinta para a sexta noturna. E agora, com a reforma da praça, nós vimos aqui, uma matéria que saiu hoje no Popular, o CREA fiscaliza a região da 44. Que vergonha. O CREA acordou muito tarde. O CREA sabe qual é a fiscalização dele, Anselmo? Aqui eles estão fiscalizando extintor de incêndio, central de gás e ar-condicionado. Que vergonha. Se eles não soubessem que todo aquele condomínio de sala que ali existe realmente for construída debaixo da calada das madrugadas. Não tem licença ambiental, não tem uso do solo e até pouco tempo, Anselmo, não tinha licença de funcionamento, avará de funcionamento. Aí, de repente, nós aprovamos aquele projeto aqui das obras inacabadas, o avaral de azeite, para eles foi um prato. E agora o CREA, ao invés de ir lá fiscalizar se as salas estão em condições, falta estacionamento, isso é obrigação do CREA. Agora, fiscalizar, coisa que é de obrigação do corpo de bombeiro, isso é realmente uma piada. tão de forma que para o CREA minha nota é zero, eles deveriam fiscalizar a construção daquelas salas irregulares, sem licença da Prefeitura, sem projeto, Anselmo, nenhum projeto. E, além do mais, nós temos até tenda, temos tenda lá que funciona como galeria. Viu, Anselmo? Temos uma tenda lá que funciona como galeria. tão de forma que eu fico me perguntando e tentando fiscalizar qual é a função. Agora, de acordo com a praça dos trabalhadores, nós queremos avisar, Anselmo Pereira, são mais de 8 mil ferantes na Feira Ipe, 600 na Feira da Madrugada, são 600 famílias da feira e 800 famílias na Feira Ipe. Como é que vai fazer essa reforma retirando aquela feira tradicional que acontece aqui na Praça dos Trabalhadores? Queremos saber se já tem, Anselmo, você entrou, você entrou, empreitou um mandato a favor dos moradores da Leste-Oeste e eu quero saber se o prefeito que foi lá arrancar aquelas casas pagaram o pessoal a indenização. vai pagar, mas não podia arrancar a casa sem pagar. Agora eu quero saber como é que eles vão fazer para resolver o problema da feira, Ipe, a Feira da Madrugada. Qual é o local adequado que ele vai encontrar provisoriamente para colocar esse pessoal para trabalhar, Anselmo? Eu, quando vejo a Vossa Excelência falando, e é vereador de 40 anos dos bons tempos, tenho que dar um testemunho à Vossa Excelência. Eu era o chefe de gabinete da ação urbana e fiquei secretário naquela época e coube a mim transferir da Praça Cívica para Goiás erradamente a Feira Ipe. E depois, por coincidência, participei da transferência dela para a Praça Trabalhadora. Como é que é boa a história? Agora eu estou notando que a Prefeitura de Goiânia cedeu um terreno para o Estado no fundo da estação rodoviária e começou a derrubar tudo. Vou convidar a Vossa Excelência para ir comigo lá hoje. Vamos lá. e se for mexer na praça, o lugar ideal para tornar provisório a Feira Ipe é justamente ao lado da estação rodoviária onde era o centro de atendimento médico da Prefeitura Municipal de Goiânia. Levarei Vossa Excelência hoje e garanto Vossa Excelência que é o lugar ideal até fazer a remodelagem de toda a praça para abrigar os companheiros da Feira Ipe que Vossa Excelência tão bem defende. O que mais me deixa intrigado meu amigo Crescio é que os proprietários daquelas galerias que são poderosos têm muito dinheiro mas estão sobrevivendo graças à Feira Ipe e à Feira da Madrugada. Foi através das duas feiras que a Rua 44 se tornou aquele vilão de ouro que tem na 44. Aí de repente os empresários meu amigo Zanda acham que aquela feira não deve mais existir que vai enfriar o começo dele. Então a parte meu amigo Crescio. Vereador Paulo nós temos que nos preocupar também com os megas empresários que estão ocupando ali a 44 construindo galerias irregularmente e ainda tem legalização de galerias irregulares feita por essa casa. se você for observar até a medida da altura para regularizar é a mesma que foi feito lá em regular. Aquele shopping que está sendo feito ali onde era antiga Navesa Govesa você precisa olhar com lupa ver o que está acontecendo. Não é só a Feira Ipe que é os comerciantes e os feirantes não. Esses grandes empreendimentos têm que olhar o que essa casa está fazendo aqui aprovando regulamentando esse tipo de coisa. A saída da vida é preciso ter muito cuidado não é só preocupar com os feirantes não. Aquela galeria lá, aquilo lá foi feito aqui um discurso dizendo que estava irregular e de repente abafaram o caso. Abafaram o caso. Estava construindo sem autorização eu não sei como é que chama aquela galeria lá em frente do Mutirama onde era antiga Govesa. Fizeram uma adequação lá até a altura do pé direito é exatamente o que está irregular lá. Então nós precisamos ter cuidado e é preciso olhar com olhos de águia esse tipo de coisa. E eu vou eu não estou falando bobagem não, viu? Eu sei do que eu estou falando e providências devem ser tomadas inclusive. Quero agradecer o parceiro Cresce e dizer os grupos econômicos nessa cidade pode tudo constrói sem licença ambiental sem uso do solo agora o CREA dá o capricho de fiscalizar a falta de extintores nas galerias o ar condicionado a central de gás isso é obrigação do CREA é obrigação do bombeiro é o bombeiro que sabe o que vai acontecer para incendiar um prédio daquele aí vem o seu CREA realmente depois da vaca morta querer pegar no chifre da bicha então de forma que nessa cidade onde o empresário da construção civil manda e desmanda mandam e desmandam é necessário que agora no plano diretor Cresce nós possamos estar atentos porque não se iluda tem secretário da prefeitura que me pediu para me retirar revogar aquele projeto que proíbe construção de prédio em torno do jardim botânico teve a cara de pau de me falar isso então de forma Cabo Senna eu sei que vossa excelência tem uma preocupação muito grande com a sua região mas nós precisamos realmente fazer aqui uma parceria sem nenhum ciúme de companheiro estar dentro da área do outro pelo contrário eu sempre que alguém me pergunta se eu posso participar de alguma coisa eu pergunto tem algum vereador envolvido tiver eu quero ser parceiro dele mas não quero tomar conta daquele trabalho que foi começado pelo vereador portanto Cresce quero agradecer a sua intervenção agradecer o pessoal que aqui estão nas galerias a impressa escrita falar de televisão e dizer creia precisa cuidar de fiscalizar as obras irregular que estão acontecendo nessa cidade que realmente são pessoas grandes empresários bem sucedidos que cresceram fazendo coisa irregular nessa cidade então de forma que eu quero agradecer seu presidente a oportunidade desejar boas vindas ao nosso deputado federal Elias Vaz deputado Elias Vaz em nome do povo goiano eu faço um apelo a vossa excelência queria que o meu presidente me permitisse mais um segundinho só ontem nós tivemos na assembleia legislativa uma audiência provocada pela deputada filha do Laceria Cossio a Adriana Cossio que realmente foi um sucesso a audiência e lá esteve presente o deputado federal Rubens Zotoni e representante de mais três deputados eu faço um apelo a vossa excelência vereador Elias Vaz os aposentados principalmente pessoal da terceira idade e o sertanejo homem do campo não pode pagar a conta da irresponsabilidade dos governantes desse país muito obrigado tenho dito deputado Elias já estava procurando o nome dele para poder assinar a presença aqui com a palavra do Dr. Jean bom dia bom dia presidente Paulo Icar primeiro secretário em São Pereira cumprimentar aqui meu amigo de longa data colega de partida do PSB hoje deputado federal Elias Vaz seja bem vindo a essa casa Elias essa casa é sua você pela sua luta que você sempre teve em produtos da população goianiense seja de diversos setores você um foi um vereador aqui combativo um vereador que defendeu sempre as causas sociais sempre defendeu os direitos aqui da população goianiense então eu te desejo sucesso lá na Câmara Federal e eu tenho certeza que você vai ser brilhante também na Câmara Federal como você foi aqui parabéns que Deus te abençoe lá vereador Álvaro do Universo bom dia presidente bom dia vereador Anselmo Pereira bom dia deputado federal Elias Vaz que é sempre uma honra recebi-lo aqui na casa onde o senhor fez um belíssimo trabalho como vereador queria saudar todas as pessoas presentes aqui inclusive Elias deputado Elias ontem nós tivemos uma audiência pública aqui justamente sobre a lei do senhor que o senhor fez 10.206 sobre o cabeamento subterrâneo o pessoal da ENEL esteve aqui dando explicações justificaram muito pouco né e eu vou subir na tribuna daqui a pouco para explanar sobre a audiência pública de ontem Alfredo Bambu senhor presidente gostaria também aqui meu amigo Elias Vaz que começamos muito tempo junto né Elias só nós dois sabemos da onde começou todo esse trabalho seu desde aquela época lá da parte né lá da centrago que você está e hoje você chegou graças a Deus lá em Brasília para representar o povo sempre eu disse para você vai ganhar eleição vai ganhar eleição porque eu estava acompanhando o seu trabalho então que nós possamos aqui junto com você ajudar naquilo que for necessário com a câmara estou aqui substituindo um de vocês que é o Cajuru que foi para o Senado mas com certeza você vai estar sempre presente aqui na câmara parabéns Elias questão de óbito São Pereira São presidente eu acho que sou a pessoa que tem um conhecimento profundo da trajetória do ilustre deputado federal Elias Vaz vários mandatos nessa casa todos eles com muita propriedade se nós buscarmos e eu estou buscando para oferecer para ele para o senador Cajuru um memento de todas as suas leis propostas e todas as suas leis aprovadas Vossa Excelência Presidente vai ter o prazer de entregar encadernado para os dois todo o histórico de suas leis no município de Goiânia e olha que eu me assustei são as melhores leis que eu vi nos últimos tempos nesse parlamento nunca houve aqui um pronunciamento desse vereador que não tivesse conhecimento de causa profunda do que estava se propondo e todos eles com extrema responsabilidade tanto é que tanto aqui na Câmara quanto lá na Prefeitura Municipal de Goiânia o próprio prefeito de Zezé de Machado diz que sempre gostava de ouvir para concluir seu presidente pode concluir vereador sempre gostava de ouvir os reclames do vereador naquela época Elias Vaz porque eles o auxiliava a tomar as melhores decisões portanto vereador e deputado Elias Vaz para mim que sou seu amigo familiar e pessoal o orgulho que nós temos de vossa excelência em Brasília é incomensurável Brasília ganhou na sua constelação pessoas sérias comprometidas com o bem e comprometidas também com a razão é a sua história o ex-vereador e agora deputado Elias muito nos honra com a sua presença ele que saiu dessa casa que aqui fez uma história brilhante como o próprio vereador Anselmo disse 18 anos aqui como vereador a compilação dessas leis que o vereador Elias aprovou aqui o caderno será muito grande vereador porque são diversas leis essa postura sua Elias fez você chegar onde você chegou a gente sente falta da sua presença aqui todos os dias aqui mas a gente sabe que na verdade o nosso país ganhou com o deputado federal da sua envergadora vereador Carlin Café também quero parabenizar nosso deputado federal Elias Vaz deputado Elias nós estávamos discutindo agora recente aqui nessa casa sobre aquela concessão dada aquela empresa da triunfo concebra e eles não têm cumprido absolutamente nada daquilo que foi acordado principalmente aqueles viadutos que é ali na Bela Vista vai ligar Rio Verde debaixo ali da Tutupã da Master Hall da da terceira radial com a Flamboian então eu gostaria que o senhor em Brasília pudesse fazer alguma medida para que possamos em conjunto fazer com que essa empresa cumpra a responsabilidade dentro do nosso município do nosso estado operador tchauzinho porto bom dia a todos bom dia novos pares bom dia nosso amigo vereador e deputado agora federal Elias que bom né tornar nessa casa aqui presente gravata bonita da vossa excelência vermelho a minha também vermelha o que será hein presidente a gente está sentindo falta aqui da vereadora Sabrina do vereador Lucas Quitão estamos sentindo falta né é o cadê os goiaba né os mosher que não apareceram aqui vereador Anselmo você com a sábia inteligência eu eu te devolvo a palavra meu querido Anselmo como que vai fazer para segurar este grão o Rafael catou tudo ainda fez gol de pênalti fez chover lá em Minas Gerais então eu vou falar para vocês estou sentindo falta da vereadora Sabrina Quitão o Cabo Senna dizem mais ou menos que é Goiás mas também Vila Novense pode concluir vereador então belíssima gravata da vossa excelência nós com Vila Novense quem tem mais aqui eu acredito que o Juarez também Cleibin também tá estamos na Copa do Brasil Goiás vai assistir de camarote Denis também presente belíssima gravata nós vermelho Tigrão o Denis ontem que mandou mandou no nosso grupo um excelente pronunciamento quase 30 minutos de pronunciamento do vereador Denis Trindade senhor presidente questão de ordem do vereador Anselmo eu queria dar uma justificativa ao pessoal que usa muito verde coincidentemente todas as pistas da praça universitária e da avenida universitária iam ser verde achei que ficou se meio estranho passaria perto de um clube pode ir lá que toda a pista está pintada de vermelho não é nenhuma coincidência com Vila Nova senhor presidente eu queria pedir a liberdade de vossa excelência que pudesse já que vai ter a tribuna livre conceder aí cinco minutos para que o ilustre deputado federal Elias Vaz pudesse usar a palavra que para nós é muito importante ouvi-lo e já pedi a ele que cuide da reforma da lei 6766 que é a lei do parcelamento do solo nacional extremamente caduca caro comida pelo tempo é preciso que vossa excelência abraça essa causa já que saiu dessa casa pronto para discutir qualquer uso de ocupação do solo nesse país vereador capo seno bom dia senhor presidente bom dia deputado federal Elias Vaz que eu tive o prazer de votar como vereador por dois mandatos dele na verdade eu quero fazer uma pergunta e se der o tempo nos cinco minutos ali vossa excelência responder que eu estou preocupadíssimo com a reforma da previdência em especial os militares porque nos militares nós não temos direito trabalhista nós não podemos praticamente nada e eu por muitas vezes deputado Elias Vaz eu disse que a partir do momento quando você entra no militarismo você deixa de ser cidadão porque você perde praticamente todos os direitos dica de passagem que aqui nós temos 14,25% onde nós pagamos aqui a previdência é o segundo maior o primeiro se eu não estiver enganado é Rondônia 14,50 aqui é 14,25 então assim os militares já não tem direito algum e agora aumentar só para concluir senhor presidente pode concluir aumentar o ano igual eles querem para cinco anos a mais eu que trabalhei 25 anos na viatura será que eu daria conta com 65 anos e prender o ladrão na rua com 65 anos então militar da união é uma coisa militar do estado é outra coisa totalmente diferente eu gostaria muito da atenção de vossa excelência ali naquela casa e com certeza eu sei que vossa excelência gosta muito dos militares e eu gostaria muito desse apoio do senhor ali para minimizar ali as dificuldades que os militares vão receber o que me assusta inclusive vereador Cabo Sena é a presença de governadores deputado pressionando o governo federal a incluir os militares nessa reforma os militares do estado a primeiro momento foi dito que a reforma não abrangeria os estados ela seria só primeiro referente a servidores da união e do INSS e no segundo momento os governadores é que pressionaram inclusive o governador do nosso estado pressionou para que entrasse também os militares e os policiais também foi pressionado então não estava lá e foi colocado porque os próprios governadores solicitaram então isso me preocupa porque estão preocupados com um problema que não foi criado pelos servidores pelos funcionários e agora estão querendo que a fatura chegue para a gente é como você mesmo falou como que um policial com 60 anos de idade vai entrar dentro de uma viatura para correr atrás de bandido é inviável é impensável mas infelizmente deputado Elias algumas pessoas que fazem que escrevem as leis não tem o conhecimento que eu sei que vossa excelência tem da realidade dos estados da realidade das cidades desse país deputado Elias a satisfação falar com o senhor essa semana para tratar desse assunto ontem viu presidente eu quero inclusive que vossa excelência aprova de plano o requerimento apresentado por mim ontem já havia falado com o vereador Elias aprovado de plano para a gente fazer um debate um amplo debate inclusive com a doutora Fatorelli que é uma pessoa extremamente conhecedora da realidade por qual passa a previdência na verdade o que está acontecendo com essa reforma previdenciária eu acho que é o cheque em branco que estão entregando para especulação de previdência privada e eu dei um exemplo aqui ontem que a previdência privada daqui uma KPM inclusive a pessoa pagou a vida inteira para ter uma aposentadoria complementar quando foi receber recebeu poucas moedas e a empresa simplesmente quebrou e todo mundo está vendo aviso então nós não confiamos nisso aí e outra coisa Elias quem vai ser o maior prejudicado vai ser o cidadão que vai ser beneficiário do benefício prestação continuada esse aí vai ter uma redução de mais de 50% e ninguém não é só os militares não todos os trabalhadores de segurança e eu incluo aí a Polícia Federal a Polícia Federal a Guarda Civil Metropolitana não tem condições físicas não vai ter condições físicas para ter aquele tempo todo para aposentar então você vê os professores os trabalhadores de segurança os trabalhadores de civis pesados os coletores os garis os pedreiros os serventes os trabalhadores de mina como é que vai aguentar atingir o que está exigindo nessa proposta então é impossível então nós estamos a frente parlamentar a frente parlamentar em defesa da Polícia Federal a frente dos servidores públicos federais estão reunidos em Brasília semana que vem depois do carnaval estaremos lá e eu tenho certeza que vossa excelência nós podemos contar e fique bastante atento eu quero aqui já fazer uma nota de desagravo ao deputado do delegado Valdir que toda a vida foi contra a reforma previdenciária agora está sendo o maior defensor da reforma previdenciária tal como ela está sendo apresentada então que esses deputados tenham consciência e analisem pormenoradamente cada caso antes de votar favoravelmente na reforma muito obrigado o vereador Emílson Pereira bom dia presidente Romário Policarpo bom dia nobre deputado federal Elias Vaz companheiro colega de parlamento colega de jornada guerreiro defensor das causas dos trabalhadores Elias eu vou fazer aqui uma solicitação ao senhor e já na certeza de que vou ser atendido o ano passado em 2017 eu e o vereador Romário Policarpo trouxemos aqui nessa casa o Paulo Paim para fazermos realmente uma discussão a respeito da reforma da reforma da reforma da previdência previdenciária e naquela ocasião a gente já tinha essa preocupação da forma com que ela estava sendo colocada goela abaixo infelizmente não aconteceu mas ficou aí todo esse resíduo de que ela ainda está viva e eu não sou contrário a reforma da previdência da forma em que está sendo onde os trabalhadores rurais onde os professores onde os idosos da comissão do Paulo Magalhães inclusive o próprio vereador Paulo vai ser massacrado sou totalmente contra e por isso fico tranquilo em saber que nós temos lá nós trabalhadores temos um deputado federal que vai lutar e que certamente não vai votar contra essa aberração contra esse desmonte da classe trabalhadora demoramos anos e anos para construir para a valorização do trabalhador nesse país e de um momento para o outro eles querem acabar com a maioria dos direitos 15 segundos para concluir vereador direitos por isso vereador o deputado esteja sempre atento lá como o senhor sempre esteve aqui e diga não a essa aberração da forma com que essa reforma está sendo colocada quero pedir também aqui logo após a fala do vereador Anderson Salles aqui para que o nosso deputado federal use aqui da nossa tribuna aqui ou da onde ele preferir aqui ou da mesa se achar melhor mas que ele possa usar a tribuna aqui a casa dele o local que ele se fez político e que ajudou muito essa cidade para que ele possa retornar ali de novo para falar com nossos amigos aqui com seus amigos com seus colegas e principalmente com a população da cidade de Goiânia vereador Anderson Salles bom dia senhor presidente bom dia meu deputado federal Elias Vaz é um prazer receber o senhor aqui sinal que o senhor tem carinho e respeito por nossa casa tanto é que o senhor vir nos visitar hoje é uma honra para nós principalmente para mim que aprendi muito com vossa excelência nas duas seis que participei com você lá senhor presidente presidente eu ia usar hoje a tribuna por dez minutos já quero sugerir de forma regimental o tempo da liderança do meu partido que eu preciso fazer um pronunciamento que não pode passar porque o carnaval está aí se adiar só na outra quinta-feira aí perde o sentido já está colocado aqui vossa excelência é o primeiro do tempo da liderança nosso deputado a palavra é sua presidente Romário Policarpo muito bom dia bom dia a todos vereadores vereadoras todos aqui presentes para mim senhor presidente é uma grande honra estar aqui poder usar a tribuna popular porque eu algumas pessoas até brincando com o que me puxavam falar um vereador vereador eu eternamente sou vereador nunca foi 18 anos para mim essa casa eu devo muito a essa casa devo muito ao povo goianiense e para mim assim foi uma experiência que mostra quando a gente tem um contato com a Câmara Federal a importância do trabalho a importância dessa formação que a gente teve aqui é presidente assim eu eu acho importante um momento difícil nós estamos passando no país e eu até falei também eu falo aqui em nome também do senador Cajuru também fez muita ele tem dito isso fez muita diferença para ele essa casa hoje ele está no Senado e assim a gente talvez aqui a Câmara Municipal eu já tive a oportunidade de conversar tanto com já tinha conversado com o telefone com o vereador Feliz Beto como ele disse aqui como também o presidente dessa casa o Policarpo que já preocupado com essa questão da Previdência acho que essa casa pode ser uma trincheira em Goiás para fazer esse debate essa questão da reforma da Previdência é um negócio extremamente sério porque é preciso a gente fazer essa discussão porque hoje é uma demonização particularmente dizendo a questão da Previdência como se fosse ela a grande responsável pelo problema do país primeiro que déficit a gente discute o que arrecada o que gasta e quando a gente discutir a nível de união o que arrecada o que gasta se a Previdência dita provocou um déficit de 280 bilhões a renúncia fiscal o ano passado beneficiando grandes empresas provocou 360 bilhões de renúncia então fica mais fácil brigar com os trabalhadores do que brigar com grandes empresários porque no Brasil é assim quem paga imposto é a classe média é o pequeno o médio empresário e o trabalhador na hora do consumo os grandes grupos econômicos que acabam tendo extremas benesses na questão tributária então isso sim nós temos que estar enfrentando infelizmente e eu estou falando isso que não é um problema só da União Goiás hoje arrecada 24 bilhões e tem uma renúncia fiscal de 8 bilhões ao ano isso não é qualquer coisa nós vamos enfrentar esse debate e a questão da Previdência ela veio realmente diferente do que está sendo propagado por alguns pelo pessoal mais ligado ao governo ela veio para atingir os trabalhadores é só verificar o que acontece com o trabalhador rural porque a Previdência muita coisa que é tida como déficit vereador Juarez na verdade ela não faz parte da Previdência ela faz parte de uma proteção social a questão rural por exemplo aquele trabalhador que tem economia de subsistência que a vida inteira nunca contribuiu com a Previdência hoje ele tem ele é considerado como um déficit porque ele não contribui a vida inteira ele trabalhou ele naturalmente chega a um ponto da vida que ele não dá conta mais de trabalhar ele se aposenta com a comprovação de 15 anos de atuação veja bem agora a lei não é que ela muda para 20 anos de atuação ela muda para 20 anos de contribuição então nós estamos condenando boa parte dos trabalhadores do campo a não se aposentarem isso é extremamente grave depois tem a questão do benefício de proteção continuada que é a questão dos idosos que hoje aos 65 anos aquela que tem famílias de extrema vulnerabilidade econômica que não é qualquer idoso que pode aposentar assim é aquela pessoa que realmente não tem condições e recebe um salário mínimo a proposta é passar para 400 reais isso é um absurdo como é que a pessoa vai viver com 400 reais aí diz que a reforma da Previdência é para pegar os grandes pega o professor que hoje aposenta com 50 vai aposentar com 60 sinceramente quer dizer que uma reforma dessa para atingir quem tem privilégio o que é uma falácia porque a lei está dizendo o seguinte ah vamos acabar com a Previdência parlamentar primeiro que muita gente pensa que vereador tem Previdência não tem é preciso deixar isso claro vereador que é do regime geral é INSS eu fiz a opção lá no congresso pelo INSS diferente do Bolsonaro que na verdade já pediu a aposentadoria dele agora em dezembro que quer aposentar com salário de deputado e a lei que ele estabeleceu lá está dizendo o seguinte que no dia o projeto dele no dia que for publicada a lei a partir daí é que não vai mais poder aposentar com o regime de de parlamentar ou seja qualquer parlamentar hoje se quiser é só ir lá e escrever ele está dizendo que vai acabar com isso para os futuros políticos não para os atuais então é balela isso então ele está falando uma coisa que não é verdade ele mesmo que aposentou com trinta e poucos anos como capitão sempre recebeu sua aposentadoria com trinta e poucos anos de idade agora acha que 65 anos que uma pessoa com 64 não pode aposentar tem que ser 65 anos então sinceramente é muita incoerência e acho que nós precisamos sim fazer uma discussão combater a corrupção na verdade combater os privilégios combater um monte de coisa que nós temos na estrutura pública brasileira quando eu falo privilégios principalmente na questão da renúncia fiscal que é o grande problema que nós temos hoje são as questões mais sérias aqui a gente já viu o JBS sendo beneficiado com 1 bilhão e 300 milhões e por aí afora coisa que está sendo investigado hoje são coisas sérias aí sim nós vamos enfrentar os problemas realmente que o país tem e não querer jogar a culpa em cima dos trabalhadores então eu penso eu conheço os vereadores aqui sei da relação que tem com a sociedade sei que não concorda que tire na verdade uma coisa é reformar a previdência numericamente outra coisa é confundir porque a previdência tem boa parte dela isso pode ser um erro mas nós não podemos considerar isso como um problema deficitário que é o trabalho de proteção social vereador Juarez proteção social não pode ser confundido com questão financeira ah mas o idoso não contribui esse idoso que tem que está em vulnerabilidade mas é uma questão de proteção aí não é questão previdenciária mas ele tem que ter um recurso para viver senão vai morrer de fome então são coisas que a gente precisa realmente fazer um balanço é uma discussão séria e que nós eu acho que a câmara municipal até quando o vereador Felizberto me disse eu já tinha falado isso para o presidente também para a gente fazer uma audiência pública aqui eu falei isso para o Cajuru para a gente fazer daqui uma trincheira para fazer um debate real com a sociedade acho que essa casa para mim ela pode ser uma referência não só em Goiânia mas em Goiás a gente pode estar chamando esse debate até pela relação e eu sei o comprometimento que os vereadores têm com os problemas da sociedade aqui são várias categorias o vereador Cabo Sena falando a questão do militar nós temos que considerar as particularidades porque é o que o Cabo Sena está dizendo tem profissões que são diferentes de uma das outras vereadores índios você não pode querer que um pedreiro vai trabalhar com 64, 64 com a mesma saúde não tem jeito não é assim um policial como ele disse aqui com 64 anos você vai correr atrás de bandidos não tem jeito é você querer uma coisa que a natureza humana já não dá conta então só temos que tomar cuidado com essa discussão um professor nós vivemos muito vereador Anselmo sabemos o que é um estressante um professor agora veja bem os professores uma professora hoje que trabalharia 25 anos agora tem muitas situações vai ter que se ela começou a trabalhar com 20 vai ter que ter que não é incomum 20, 22 anos vai ter que trabalhar 40 anos para se aposentar isso é brincadeira passou para 60 anos isso são situações que eu sinceramente penso que é preciso a gente fazer uma reflexão eu particularmente tenho aqui minha raiz está mais do que não é brincadeira eu brinquei com o policial porque eu cheguei e entrei aqui hoje eu queria assinar a presença um livrinho aqui não é tanto hábito mas é eternamente aqui é nossa casa eternamente são colegas eternamente a gente vai ter um grande apreço por esse ambiente por esse local então eu quero também assim me colocar à disposição eu sei de onde eu venho sei que os vereadores tem demandas sei que os vereadores são cobrados e eu tenho falado isso muito com o Cajuru que a gente tem que dar uma prioridade para atender os vereadores de Goiânia até porque foi onde nós tivemos a maior votação eu minha maior votação que eu tive foi 52 mil votos que eu tive em Goiânia então eu tenho uma dívida com a população e nessa hora para mim não tem esse negócio de prefeitos ou de outro partido porque afinal de contas o compromisso nosso é com a população não tem nada a ver com a questão partidária vereador Divina aqui é uma questão com a população e eu tenho certeza que a melhor forma da gente atender a população é conversando com os vereadores é tentando atender as demandas dos vereadores então vocês podem ter certeza e eu repito eu estou falando aqui também em nome do senador Cajuru que vocês tem dois gabinetes lá que são de vocês tanto lá no Senado como na Câmara Federal que são gabinetes que são dos vereadores vocês têm uma certeza que lá vocês mandam lá a gente vai estar lá sempre atendendo porque a gente sabe que atendendo vocês nós estamos atendendo a população de Goiânia então muito obrigado aí pelo espaço presidente vamos só entrar aqui na continue por favor eu só vou entrar na pauta do dia para que passe para os vereadores pauta do dia vereador senhor presidente é o veto integral de autófono de lei 180 de autoria do vereador Tião Zim Porto que altera a emenda do caput do primeiro artigo e seus incisos prefeito municipal de Goiânia comissão de justiça e redação avocado e aprovada a manutenção do veto pelos membros da comissão de justiça sim mantém o veto não rejeito o veto vereador Paulo Magalhães questão de ordem vereador Paulo Magalhães quero agradecer a presença do nosso deputado Elias Vaz eleito dessa casa direto para o congresso nacional sem recurso sem nenhuma jogada com o empresário através do seu trabalho você conquistou aquele espaço Elias quando vossa excelência disse que o contribuinte do campo não contribuiu o homem do campo não contribuiu contribuiu sim o deputado ele plantou arroz ele plantou feijão ele plantou a cana ele criou o gado ele trabalhou tirando o leite o ICMS é o dinheiro que chega em Brasília 100% e que é repassado a mais de 5 mil municípios 26 estados e o Distrito Federal apenas 28% então esse trabalhador rural já contribuiu sim com o INSS e também os aposentados velhos terceira idade eles ajudaram a construir essa cidade esse município esse estado e esse país esse pessoal tem que ter mais respeito a aposentadoria deles não dá para comprar o remédio que eles usam no final da vida portanto eu gostaria 15 segundos para concluir na audiência que nós fomos fazer aqui em Goiânia que foi através do vereador que solicitou que nós fizéssemos uma discussão mais ampliada e que nós pudéssemos convocar e convidar toda a imprensa para que podemos levar o conhecimento dos 26 estados e o Distrito Federal que todos possam fazer essa manifestação para que o seu Bolsonaro não pense que é dono da razão muito obrigado pela visita vereador Lucas que tal bom dia senhor presidente bom dia meus nobres colegas eu fui anteriormente citado aqui quero em seu nome presidente nosso amigo Tiãozinho Porto e os demais colegas parabenizar o Vila Nova pela vitória de ontem futebol goiano é que ganha e inclusive valorizo uma uma profissão que às vezes é esquecida que é o goleiro e muitas vezes injustiçado e aqui nós somos vereador Cleide os goleiros da sociedade aqui na Câmara e a gente sabe muito bem o que é isso brigar contra tudo e todos e ser a base meu presidente da política brasileira e é por isso que eu cumprimento e agradeço também a presença do meu mentor do espelho de um cara que me orienta em muitas situações e não é à toa que está lá na Câmara Federal nos representando muito bem e saberá a saída construir essa saída certa para uma reforma que eu vejo vereador ser necessária nós sabemos mas é claro que sem prejudicar o trabalhador sem prejudicar quem mais precisa pode concluir vereador e eu acredito que não foi à toa que Fernando Henrique tentou fazê-la Michel Temer tentou fazê-la a gente sabe que é necessária mas tem que ser bem construída de uma forma mais justa possível eu confio no seu posicionamento Elias e poderemos te ajudar com a mobilização popular que a gente sabe que é o mais importante nesse processo as reformas não são executadas se não tiveram aval popular obrigado presidente bom dia de trabalho a todos eu cito e agradeço também a presença do meu amigo Itamir Campos o popular Gueroba registreado a presença deles presidente muito obrigado registrado questão de ordem o vereador Joalês Lopes bem-vindo a essa casa nós recebemos com muito carinho atenção eu não tenho dúvida das informações que o deputado Elias Vaz traz para nós aqui nós vemos um momento no Brasil que o povo vai compreender o que é um projeto e o que é um projeto diferente nós estamos vendo um momento eu dei uma olhada nessa questão da reforma não tem um ponto um ponto que tenta trazer vida para a sociedade ou para as pessoas que mais precisa da mão do poder público pelo contrário só tira direitos vantagens e acaba com a capacidade de vida do trabalhador essa é a verdade vossa excelência deputado vem a essa casa e não está fazendo errado eu costumo dizer que não sei se os outros estados é assim mas pelo menos em Goiás nenhum veículo nenhuma organização é mais ouvida do que a Câmara Municipal nem a Assembleia eu costumo dizer inteligente é quem vem discutir projeto aqui seja bem-vindo vamos estar nessa trincheira para concluir pode concluir vereador queremos ser parceiro o Cajuru tem ideias tem vida a atuação dele lá tem acompanhado a sua atuação seus discursos os discursos do Cajuru e nesse ponto em outros temas pertinentes também essa casa vai ser parceiro de vocês seja bem-vindo obrigado questão de ordem vereador Felizberto Tavares vereador Elias nós servidores públicos federais e certamente a CONTAG e servidores municipais estaduais nós vamos fomentar sei que a vossa excelência sabe muito de tudo mas a peculiaridade de cada entidade de cada categoria a vossa excelência não sabe nós da Polícia Rodoviária Federal já sofremos todas as reformas possíveis que não tem mais absolutamente nada desvantajoso hoje trabalhar na Polícia Rodoviária Federal praticamente você perde hoje você não tem mais paridade com a reforma de 2012 começou a reforma de 2013 para cá só perdendo direitos a viúva do policial a viúva do policial ela já perde significativamente todos os seus direitos então paridade integralidade já se foi há muito tempo então não tem mais justificativa de onde mais vai tirar dos trabalhadores não tem mais o mínimo de gordura possível para debater então nós vamos fomentar a vossa excelência de todas as informações quero ser aqui um auxiliar nesse debate nós temos que desmascarar aquela Joyce que ela está usando todas as pode concluir vereador toda a sabedoria dela e o traquejo que ela tem para lidar com a imprensa ela está utilizando eu acho que está sendo bem paga para isso nós temos que desmascarar esses parlamentares que estão usando da falácia para dizer até vejo o que estão a falar que a reforma é necessária como que pode afirmar um negócio desse se você não ainda não fez uma radiografia profunda dela ela é superavitária e nós vamos trazer na audiência pública aqui técnicos capazes de provar que a reforma que a previdência ela é superavitária a previdência ela vai ficar deficitária porque ele quer jogar para a gente que é a assistência e a saúde agora a previdência não necessita dessa reforma como está e pode o vereador Zander Fábio bom primeiro bom dia seu presidente cumprimentar nossa amiga Elias já cumprimentei aqui embaixo na verdade Elias é dizer da tranquilidade nós conversávamos aqui embaixo que a escola que você tem poucos que chegaram lá tem a escola que você tem e por isso talvez já num curto espaço de tempo você já já venha se destacado e esteja preparado um dado que nós não sabíamos eu particularmente não sabia que aposentadoria para políticos no caso vai valer apenas para aqueles que já já o fizeram então leis lá em causa própria e deixar o cidadão comum haver na visa então vamos fazer aí nós temos que vossa excelência tem certeza que vai levar essa discussão para o plenário para que a população brasileira fique sabendo eu particularmente Elias fico muito tranquilo conversava aqui com o Juarez da alegria e do orgulho que nós temos aqui de saber que uma pessoa daqui no caso você e o Cajuru também duas pessoas daqui mas principalmente você que o Cajuru é uma pode concluir uma figura diferente né vossa excelência mesmo dizia aqui que o Cajuru é tido lá no Senado como uma estrela e é mesmo eu quantas vezes já saí correndo para assistir o Cajuru na televisão quando fazia a âncora dos programas nacionais mas o orgulho que nós temos de vossa excelência porque nós sabemos que não não tinha entre aspas nenhum esquema político que levasse ao Congresso Nacional nós vemos aí sobrenomes né sobrenome de gente de Anápolis que aí não tinha como não ir com grande aporte financeiro mas vossa excelência não tirou mais de 50 mil votos em Goiânia para concluir senhor presidente pode concluir vereador mais de 50 mil votos em Goiânia mostrando a força e o trabalho que vossa excelência desenvolveu aqui ao longo desse tempo que teve aqui então eu particularmente inclusive disse a vossa excelência que vossa excelência tem que começar a pensar em projetos futuros para Goiânia e eu tenho certeza que essa casa o abraçará eu particularmente me sinto prestigiado em ter vossa excelência lá vou precisar muito de vossa excelência para a questão das verbas federais no que diz respeito a questão animal enquanto nosso deputado estava aqui do meu lado Xander eu falei a mesma coisa para ele que ele tem que pensar em projetos futuros aqui para essa cidade e que com certeza a Câmara Municipal estará presente junto com ele até porque a sua vitória naquela sua vitória na eleição do ano passado representou a vitória dessa casa mostrou como a qualidade dos vereadores hoje aqui nessa Câmara Municipal é tremenda ao ponto de um vereador que como mesmo disse o Xander não tinha nenhuma estrutura monstruosa por trás a não ser o trabalho feito nessa casa conseguiu chegar ao Congresso Nacional e isso orgulha muito essa Câmara Municipal vereador Divino Rodrigues presidente Romário Policarpo nos alegra muito nessa manhã a visita do vereador Elias Weiss vereador eterno eternamente deputado federal orgulho de todos os vereadores que aqui nessa casa teve o privilégio de conviver com vossa excelência eu dizia para vossa excelência que quando vossa excelência estava comentando aquele vídeo em relação a questão da reforma da previdência muito contundente muito conteúdo parabenizar vossa excelência e dizer vossa excelência me representa naquela casa enquanto membro do Poder Legislativo Goianiense e dizer que essa audiência que vai ser feita nessa casa vai também fortalecer o futuro de vossa excelência ainda mais nessa cidade porque essa cidade vai ver o valor que vossa excelência está tendo lá no Congresso Nacional ao cuidar das casas de causa de cada trabalhador e de cada trabalhador conte conosco conte com essa casa estamos junto com você na discussão Obrigado Vereador Emílson em seguida vereador Álvaro para nós podermos retornar a pauta do dia e temos um convidado o senhor Antônio César Teixeira do Sindilabs Sindicato dos Laboratórios que falará daqui a pouquinho Bom, seu presidente eu não posso perder aqui a oportunidade desse momento aqui contar mais em outro momento contar com o apoio do vereador deputado federal Elias Vaz meu companheiro Elias há uma preocupação também aí tão grande quanto da Previdência são com as privatizações que esse governo vem impondo há exemplo da Caixa Econômica Federal que está sendo assediada a todo tempo mas só naquela parte que é boa que dá lucro a Caixa é um banco social e esse país precisa de um banco social maior agente social do país querem privatizar e só o filé há exemplo que já foi feito em outras instituições como a própria Vale que come as nossas riquezas e só deixa a lama a Caixa Elias agora novamente sofre um outro bombardeio primeiro vem aquela parte de estrangular de deixar a empresa com atendimento ruim para que com isso ganhe a opinião pública e em seguida vem novamente aquela onda continue vereador mais um minuto aquela onda de privatizações eu gostaria que o senhor nos ajudasse que o senhor estivesse sempre atento também a equipe da Caixa o senhor conhece de perto sabe que são trabalhadores comprometidos sabe que são trabalhadores que se dedicam a essa causa e a empresa e hoje estão ameaçados com os seus próprios empregos por favor deputado federal Elias Vaz mantenha-se também olheiras atentas mantenha vigilante dessa causa que também é do senhor pode ter certeza deputado eu só pedi vossa excelência para ouvir também o companheiro Álvaro e Anderson Bocão para nós encerrarmos vossa excelência fazer aí as indagações necessárias do que foi solicitado e questionado deputado federal não tem Elias Vaz não tem dúvida que o senhor vai fazer o trabalho brilhante na Câmara Federal como fez aqui nesse parlamento eu não tenho dúvida disso sei que o senhor vai analisar criteriosamente a previdência vai ser um dos combativos lá com relação à presidência e pode ter certeza sim como muitos vereadores falaram aqui o senhor representa muito bem esse parlamento aqui e eu represento duas vezes durante cinco anos convivemos na universidade espero que os cinco anos que o senhor conviveu comigo lá na universidade o senhor use muito lá na Câmara Federal obrigado Anderson Bocão som deputado federal meu amigo Elias Vaz quero dizer da gratificação de poder vê-lo aí nessa tribuna mais uma vez de ouvi-lo com muita propriedade no que fala e mais uma aula que a gente aprende como ele tem o decano Anselmo e tem o senhor como referência quero parabenizar porque o senhor já começa lá como um deputado atuante eu tenho te acompanhado fico feliz e o que o senhor tem feito lá tem despontado inclusive o nome de vossa excelência deputado é cotadíssimo dentro do município de Goiânia para o futuro prefeito da cidade olha para você ver pela atuação que o senhor exerce dentro desse parlamento e lá agora fez aqui e está fazendo lá para concluir aqui no Brasil as coisas costumam acabar em pizza o senhor sabe o que eu vou falar não deixa um projeto que o senhor conhece acabar em salame não se puder ajudar com a emenda lá eu conto com o seu apoio o senhor sabe da nossa luta sabe como eu me comporto e parabéns pela atuação e o nome de vossa excelência já é comentado na cidade de Goiânia parabéns meu deputado é beleza vossa excelência tem as considerações finais e eu já quero dizer que estava aqui na mesa quando vossa excelência começou a discutir o nosso presidente de Policarpo fez um comentário do preparo de vossa excelência para discutir as questões e o conhecimento com muita propriedade qualquer assunto que chegue a vossa excelência vossa excelência tem a profundidade dele e os meandros isso que é importante no nome público e essa casa se sente muito bem representada na atuação de vossa excelência no congresso nacional muito obrigado meu amigo pessoal amigo Ansel amigo de viagem eu para minhas falas aqui presidente só reafirmo só reforço o vereador Juarez na verdade o que eu disse aqui inicialmente eu penso que essa casa ela está imbuída de na verdade defender os interesses nessa questão da previdência defender os interesses da sociedade acho que reafirma que na minha opinião a gente pode aqui usar uma trincheira para fazer esse debate viu vereador Alé uma trincheira a gente possa fazer um debate tranquilo com a sociedade traga quem for favorável fazer o debate não tem problema vamos fazer o debate mas o que nós não podemos admitir mesmo é que a parte mais pobre da sociedade pague o pato nesse momento não dá não dá para pegar um idoso que é classificado como problema de estar na extrema pobreza que tem um salário mínimo reduzir para 400 reais ele não vai conseguir sobreviver com esse valor não é assim que a gente faz justiça no país e não fazer confusão da parte de proteção que nós temos hoje na previdência com o sistema puro de previdência porque é óbvio vereador Quitão que algo como esse 12 que nunca contribuiu alguém é óbvio se você for falar fazer uma conta matemática é deficitário se ele nunca contribuiu e depois ele recebe então há uma confusão nem deveria estar na previdência isso tinha que estar no ministério da assistência social mas infelizmente está como está o seguro defeso do pescador que na época da Piracema não pesca quem paga isso é a previdência quer dizer uma série de contas trabalhador rural que não deveria estar aí e aí quer que o trabalhador pague o pato dizendo que é deficitário então tem que tomar muito cuidado com isso e é preciso a gente fazer uma discussão muito sincera porque nós queremos sim recuperar o nosso país e eu não estou todo mundo sabe aqui que eu não estou defendendo governos anteriores até porque era oposição administração do PT aqui mas eu entendo que a defesa dos trabalhadores tem que estar acima de tudo muito obrigado seu presidente é um grande prazer estar aqui e quero dizer que quero viver mais vezes e reafirmar o nosso gabinete é o gabinete dos vereadores de Goiânia lá na Câmara Federal está aberto sempre que precisarem necessitarem será uma enorme satisfação porque eu repito ao atender o vereador eu sei que eu estaria atendendo a população de Goiânia muito obrigado vereadora Sabrina Garcês que hoje veio homenageando o nosso poderoso Chigrão bom dia senhor presidente primeiro quando eu cheguei o vereador o deputado ele já estava falando mas agradeço deputado a sua atenção com a nossa casa o senhor vir aqui e a sua defesa em relação a essas reformas que estão acontecendo também já é presente vim em sua homenagem porque a única coisa que vocês podem comemorar são essas vitórias porque título tem vários anos que vocês não comemoram queria solicitar o tempo da liderança senhor presidente está anotado aqui vereador Anderson Salles cinco minutos para fazer o tempo de uso da liderança bom dia senhor presidente Romário Policarpo bom dia novos pares a minha fala aqui é uma fala bem sucinta e rápida eu começo dizendo vereadores uma fala do Einstein o Einstein diz assim tentei 99 vezes e falhei mas na centésima tentativa eu conheci consegui vencer nunca desisti dos meus objetivos mesmo que eles pareçam impossíveis para mim mas a próxima tentativa pode ser a vitória e na centésima tentativa ele conseguiu fabricar a luz queria colocar o vídeo aqui pedir para o pessoal colocar o vídeo é ontem eu e o governador Chãozinho Porto fomos afrontados numa situação e eu não podia me calar diante de injustiça eu não me calo se eu estiver errado eu calo mas não estando errado eu não me calo ainda mais uma pessoa que não se comprometeu quando nós estava colhendo a vacina coloque aí para os nossos pares ouvir o que é que esse cidadão comenta nas redes sociais da região da região aqui já me conhece e eu quero mostrar para vocês aqui como é que está a questão do nosso posto de saúde ali ó filma ali para mim amigo roda essa câmera para mim para lá para cá roda para mim mostra aí para o pessoal como é que está a questão do nosso posto de saúde dinheiro para isso dinheiro para isso os nossos vereadores da região não tem não eles não tem dinheiro para isso não eles tem dinheiro para tapar buraco e fazer pracinha agora para vir arrumar o nosso posto de saúde que vai atender Riviera Aruana 1 Aruana 2 Aruana 3 Califórnia Sonho Verde dinheiro para isso pode tirar o bicho tem só 5 minutos aqui pessoal então veja bem não é a primeira vez que vocês me veem aqui falar desse posto de saúde às vezes vocês estão até cansados de ouvir cansado a cara chata mesmo tema mas eu queria dizer para esse cidadão primeiramente vereador tem dinheiro para construir posto de saúde vereador vereador tchãozinho você tem dinheiro para fazer um posto de saúde vossa excelência está bem viu o senhor está no poder legislativo que tem prerrogativa de fiscalizar legislar e não tem como executar mas disse você tem dinheiro para fazer um posto de saúde em resposta a esse cidadão que nem no abaixo assinado aqui que nós fizemos lá ele teve a coragem de ir assinar esse abaixo assinado tem quase 3 mil assinatura não tem o nome desse cidadão que fica falando besteira aí um cidadão que chega lá e fala assim ó os vereadores tem dinheiro e para tampar buraco e fazer praça como assim será que ele está se referindo ao do ao décimo quantas vezes aqui vereador Zander vereador Jair vereador Emilson vereador Felizber Tavares vereador Paulo Magalhães próprio presidente Policar viu eu chegar aqui e falar desde a primeira sessão pedindo a retomada de construção daquelas obras do posto de saúde fazendo a bacinada da qual o cidadão não teve nem a coragem de colocar o nome sabe indo no ministério fazer a ação promovendo a ação civil pública indo no ministério da saúde participando de seis da saúde dessa casa cabucena e na seis da saúde cobrando a retomada do posto de saúde em momento algum desistir de cobrar desse posto de saúde para o cidadão vir falar umas inverdades umas mentiras dessas e no final ele vem falar sobre a questão da criação de cargos comissionados e ele não leu o relatório tem certeza que ele não leu o relatório que o vereador Rogério Cruz fez quando ele foi muito feliz em colocar que essa casa tem déficit de funcionário que essa casa para funcionar precisa de ter funcionário à disposição aqui do prefeito da prefeitura inclusive pagando o salário e a gratificação para prestar serviço aqui que essa casa teve problema no concurso público que foi anulado impedindo que pudesse ocupar os cargos tão vagos nessa casa para poder servir o trabalho do legislativo que essa casa já teve servidor que aposentou que precisa fazer a reposição a questão aposentou ainda está com o nome para se aposentar na fila de espera uma falta de respeito falar que o vereador aqui está onerando aumentando despesas e nem sabe o que é um doodéspio do filhos bertavares o doodéspio é destinado ao poder legislativo para poder ser aplicado aqui no poder legislativo e quando essa casa devolveu 30 milhões para o passo municipal lá aí eu pergunto você sabe a destinação dos 30 milhões que foram devolvidos será que os 30 milhões do doodéspio aqui dessa casa que esse cidadão está falando foi para o posto de saúde foi para construir praça nós não sabemos temos que saber onde estava o Lisbeth para poder quem sabe se ele fala desse dinheiro que o vereador de chãozinho e porto tem não é pegar e fazer o posto então agora eu vim falar besteira falar de uma coisa que eu estou aqui desde a primeira sessão de 2017 cobrando a retomada o primeiro ato como vereador foi cobrar a retomada desse posto de saúde um cidadão vim lá em rede social queria falar desse poder aqui quando ele fala do Cabo Sena do vereador ele fala da nossa prerrogativa pode concluir vereador você tem aí prerrogativa você tem dinheiro para fazer posto de saúde do Cabo Sena você tem dinheiro para o Magalhães para fazer uma praça ou o que esse cara está falando não conhece nem os poderes ele sabe quem sabe o que é judiciário legislativo executivo não sabe para falar uma besteira dessa pelo amor de Deus francamente então para finalizar aqui eu quero dizer aos senhores que ele está falando aí será que é de reforma de criar cargos eu convido a quem quiser a vir aqui no meu gabinete que eu vou mostrar o déficit que esse poderes da ti tem o déficit de cargos eu estou em 5 comissões para concluir senhor presidente só um minuto um minuto um minuto porque é o seguinte presidente eu estou como vice-presidente da comissão de construção de justiça sou presidente da comissão de segurança desse parlamento participo da comissão do idoso do lazer participo de 5 outras comissões sem nenhum apoio sem nenhum funcionário antes de falar que está aumentando a despesa vem conhecer aqui o déficit dessa casa será que um cidadão desse presidente chegou a ler o relatório o vereador tionzinho será que ele é o relatório para que a gente pudesse aqui fazer uma reforma administrativa e ver um monte de gente falar aqui inclusive ex-verador que ficou 20 anos desse poder aqui vim questionar a gente 20 anos ficou aqui um vereador que fica aí fazendo joguinho dele para lá para cá ficou 20 anos aqui e eu questionei ele o que ele fez durante os 20 anos agora que ele fica correndo atrás de vereador esse vereador que fica filmando inclusive que teve cargo nessa casa que teve aqui trabalhando mamando aqui na despesa francamente que troca de valores são essas então estou hoje aqui indignado porque quem trabalha sério como nós estamos trabalhando essa 18ª legislatura tem feito a diferença assim e eu quis só fazer um minuto vereador desde pela palavra mas eu não podia me calar quero dar resposta para esse cidadão e convidar esse cidadão para vir conhecer aqui e ele apontar onde eu tenho dinheiro para fazer uma praça onde eu tenho dinheiro vereador eu eu quero saber onde tem dinheiro ele falou ele tem que mostrar para que a gente pegar o dinheiro juntamente aplicar e fazer opor saúde que essa não é só a minha vontade é a vontade de quase 3 mil assinaturas que inclusive não tem o nome desse cidadão que estava questionando e tem a vontade popular dessa casa a vontade dessa casa em fazer é um absurdo um cidadão fazer isso obrigado senhor presidente obrigado vereador questão de ordem vereador Felizberto Tavares aqui só para fazer justiça aqui com o vereador Anderson Bocão quando eu era vereador e ele ainda não era ele era membro do GGM quando nós fizemos lá um mutirão Paulo Garcia fez ele foi um dos que juntamente comigo cobrou do Paulo Garcia e o secretário Fernando Machado a construção o termo da construção do posto de saúde desde aquela época do Riviera desde aquela época até hoje o vereador Bocão nunca transigiu um centímetro para fazer aquela obra então nós temos que ser justos e dizer o seguinte a reforma nada atrapalha presidente o recurso que a Câmara tem que ainda vai devolver ainda com o dinheiro da reforma vai devolver ainda dinheiro para o passo que cobremos do prefeito pelo menos para cada vereador que demanda muito tempo uma intervenção e o gasto correto desse dinheiro para a gente não sofrer essa injustiça que equivocadamente com o cidadão que tem desconhecimento fica aí atribuindo vereador a tarefa de fazer que a nossa é simplesmente cobrar quero deixar aqui bem claro também que essa fala que você fez Felizberto também é a minha sobre o vereador Anderson Salles desde o primeiro dia eu vejo vossa excelência subindo nessa tribuna aqui e cobrando esse posto de saúde infelizmente infelizmente eu sei que não depende de nós vereadores porque senão ele teria saído era no primeiro mês não agora já indo já no segundo ano o vereador Tiãozinho Porto também por diversas vezes cobrou esse posto de saúde aqui eu sei que é uma demanda da região que vocês aí representam sei da luta sei da briga incansável sei inclusive de emendas impositivas que vocês fizeram e que não foram cumpridas a parte de vocês tem sido feita mas infelizmente esse posto de saúde ainda não saiu vereador Tiãozinho Porto obrigado presidente Policarpo falar aqui para o vereador Anderson infelizmente as pessoas tinham que andar com a gente vereador Anderson pelo menos um dia para saber como que a gente que forma que a gente trabalha a gente sai de manhã e a gente retorna só à noite então às vezes a gente deixa a família para cuidar de Goiânia então às vezes a pessoa não conhece vereador Anderson vereador Anderson às vezes as pessoas não conhecem a realidade nossa a gente está correndo dia e outurnamente em prol para trazer benefício para a nossa região e às vezes falando as neiras nas redes sociais então as pessoas elas tem que ter cuidado e até mesmo conhecer o que está falando estamos trazendo estamos levando benefício para Goiânia principalmente para a região leste estamos trabalhando mais de dois anos e as pessoas quando for ou tiver alguma dúvida vai no nosso gabinete informa primeiramente para depois não colocar nenhuma matéria ou coisa parecida afrontando a pessoa pode concluir vereador é nossa que estamos criando que estamos fazendo isso que temos dinheiro para isso vereador não tem dinheiro nós lutamos e pedimos ao executivo para executar fazemos sim fiscalizamos leis de exame estamos fazendo acredito que qualquer dúvida que tiver procure a gente que a gente vai informar obrigado presidente obrigado vereador vamos começar a votar os vetos aqui vamos fazer a primeira votação te dou a questão de ordem logo após a votação do primeiro veto projeto o veto 089 está em discussão está em votação votação nominal no painel votando sim mantém o veto votando não rejeito o veto questão de ordem vereador carlin café presidente eu quero aqui solicitar aqui o nosso líder para que ele faça esse encaminhamento dessa votação mas também quer dizer o vereador Anderson Salle e a todos os vereadores só vai saber o que um vereador faz se entrar seis horas da manhã no carro e passar o dia inteiro com o vereador essas pessoas que nos atacam inclusive através de fake que quer essa vaga nossa aqui eu acho que eles deveriam fazer o contrário esses deveriam trabalhar porque vereador aqui eu não conheço um vereador aqui que não sai de manhã e volta à noite deixa a sua família então acha que nós temos que fazer o papel do prefeito não cabe a nós fiscalizar mas eu gostaria que um cidadão desse saísse comigo a partir das cinco horas da manhã cinco e meia e passasse o dia inteiro um dos vereadores para saber o que é a vida de um vereador são os vereadores no plenário que façam a votação para orientação de bancada líder do prefeito vereador Tiãozinho Porto em seguida vereador Felizberto Tavares presidente esse projeto é da minha autoria conversei com todo com o Paulo Ortegal e também com o procurador era um é um projeto na qual as pessoas desaparecidas ela seria colocada as fotos dela num talão de energia e também de água a procuradoria viu que isso não é prerrogativa do vereador por ser a empresa no caso Saneago e antes era a Celg hoje é a Enel então eu vou pedir por esse fato eu vou pedir para os vereadores que mantenham votos sim mantendo o veto que eu vou providenciar outro projeto que hoje não é a Celg para adequar e a gente colocar para a Enel então peço os nobres vereadores que votem é voto sim mantendo o veto do prefeito Felizberto Tavares enquanto os colegas estão votando aí pode fazer um questionamento no que o Bocão apresentou nos seus cinco minutos que a gente não dá aso a esse tipo de gente tem um ex-vereador aí que eu tive a compaixão dele não por ele simplesmente mas pelos animais dele que estava passando uma situação muito difícil e ele estava sendo um dos maiores patrocinadores de denegria a imagem da casa eu digo que quando ele foi lá ele foi vou dizer bem aquém do que se esperava como um servidor mas bem longe do que era o mínimo exigido eu não vou que nem citar o nome dele que não merece porque a ingratidão mas se fosse uma pessoa que fizesse para concluir presidente se ele fizesse o mínimo ele não teria sido dispensado por mim ele não teria sido dispensado como eu custo dispensar um servidor e dispensei esse ex-vereador porque é de uma prestação péssima de serviço e está aí hoje patrocinando essas coisas ficou que 24 anos não deixou marca nenhuma está lá relegado à ignorância é só isso para não dar aso não dar moral para isso que é pessoas sabem as palavras vereador Feliz Beto vereador Jair Diamantino é só os vereadores no plenário que façam sua votação 30 segundos para encerrar a votação senhor presidente eu sou testemunha viva do trabalho que principalmente o vereador Anderson Salles não estou aqui querendo falar sobre o vereador Tiãozinho Porto que eu também sei o trabalho que ele tem feito ali na região trabalho bom trabalho bonito e que em momento nenhum dispensou as suas forças para poder estar lutando em prol de melhorias naquela região mas eu seria totalmente ingrato se eu não comentasse sobre o trabalho principalmente do vereador Anderson Salles o qual eu acompanho muito mais perto muito mais próximo para concluir senhor presidente pode concluir vereador eu inclusive estive em alguns movimentos que ele fez lá naquele naquele local onde com certeza irá construir um posto de saúde com o trabalho do vereador Anderson Salles e agora também fui testemunha ontem de uma união que os dois fizeram lá na prefeitura na antessala do prefeito que vão lutar em prol certo da realmente da construção daquele caixa fiquei muito feliz de saber que os dois estão empenhados mas jamais poderia criticar aquele senhor não conheço não conheço pode concluir 30 segundos não conheço mas vi que ele foi totalmente leviando em falar o que ele falou no vídeo eu me senti sendo também prejudicado porque eu também sou vereador e quando você escuta alguém falar principalmente em verdades eu fico indignado inclusive até comentei com antes até que eu tinha comentado com o chefe do gabinete que eu irei pessoalmente lá para poder fazer uma gravação lá e explicar que uma rotatória certo não tem nada a ver com a construção de um cais igual ele quis criticar que uma faixa de pedestre agora é para concluir mesmo pode concluir vereador que uma faixa de pedestre ou uma praça jamais daria para pelo menos fazer o projeto de uma construção de um cais o Anderson me ajudou muito certo para poder reabrir o cais do setor Urias então Anderson conta comigo e eu irei sim fazer uma gravação lá naquele local porque sei da sua vontade do seu trabalho ali na região pode contar comigo hoje e sempre encerrada a votação sim vereador eu só vou encerrar a votação vereador questão de ordem vereador Paulo Magalhães queria alertar o Tiãozinho que é o líder do prefeito eu acho um absurdo vetar um projeto dessa grandeza que é botar a foto do cidadão desaparecido nas costas do talão de água e de luz esse talão de água aqui foi publicado em 2002 está aqui San Diego meio ambiente e cultura a foto do Gabriel Nascente e outros então de forma Tiãozinho eu fico realmente estarecido isso não traz nenhum prejuízo para a prefeitura e sim é de uma grande relações públicas portanto eu vou deixar de votar porque eu fui muito oprimido nessa votação encerrada a votação sim 21 não 1 veto mantido leitura do projeto seguinte projeto 008 2019 veto integral autógrafo de lei complementar número 009 2018 oriundo do projeto de lei 138 2017 de autoria do vereador Alisson Lima altera o artigo 9 e 10 da lei 5040 de 20 de novembro de 1975 que dispõe sobre o código tributário do município de Goiânia autor prefeitura municipal comissão constituição justiça e redação relator Anderson vereador Anderson Salles conclusão pela manutenção do veto sim mantenho o veto não rejeito o veto o projeto está em discussão vereador vai discutir a matéria vereador eu sei vereador só um minuto o projeto está em discussão o projeto está em votação votando sim mantenho o veto votando não rejeito o veto durante a votação para fazer o uso do tempo da liderança do partido vereador Juarez Lopes cinco minutos presidente bom dia eu subo a tribuna hoje para tratar de dois assuntos que para mim são pertinentes e um eu falava com o vereador Elias Vaz que está ali e ele se dispôs inteiramente a estar conversando com o Cajuru também e eu acho que essa casa aqui vai ser o baluarte Elias para dar o primeiro pontapé que é um tema com relação ao horário de verão o estado de Goiás não suporta mais esse horário de verão é um tema que a câmara municipal precisa estar buscando debatendo chamando o governador chamando os dois senadores chamando o Elias que tem consciência do que eu estou falando para nós tentar barrar essa realidade com o presidente da república Elias eu quero contar com a sua solidariedade você já disse está disposto a debater a discutir e puxar frente a isso estou apresentando hoje aqui um requerimento mas quero que isso seja um aporte com todos os vereadores para fazer no momento oportuno no momento oportuno uma audiência pública junto com o Elias com o Cajorô com os vereadores que aqui estiverem para nós debater esse tema horário de verão ele rompe a saúde das crianças que levantam cinco horas da manhã para a escola ele destrói a vida da doméstica que sai de madrugada para pegar ônibus e é assaltada é violentada nas ruas e um tanto de coisa que eu não preciso nem falar aqui portanto eu agradeço muito a palavra do Elias que está disposto a levar essa realidade para o congresso e a partir de hoje eu encampo essa luta porque encontro um parceiro que tem coragem e está disposto a lutar por isso não ao horário de verão nesse momento eu começo a encampar essa luta que para mim é importante senhor presidente interessante né convidado Zander porque você é bom nisso também nessa questão do horário de verão fazer uma luta e um trabalho em cima de 100 senhor presidente eu trago outra situação essa noite eu visitei e eu faço isso sempre a noite e vou continuar fazendo vou começar a visitar as unidades de saúde dessa capital e essa noite eu visitei um lugar interessante que é um CAPS o que é o CAPS o CAPS é o local que faz o tratamento psicológico contra o transtorno mental que faz o trabalho de acolhimento e o tratamento dos dependentes químicos em Goiânia só tem um CAPS que fica 24 horas aberto qual CAPS? o CAPS da região noroeste eu estive visitando lá fiquei impressionado tem noites que tem 3, 4, 5, 10, 15 tem noite que só tem um uma pessoa com transtorno mental ou dependente químico e eu me assustei com a situação porque quem convive com essa realidade do transtorno mental sabe que a pessoa no momento está bom na outra hora não está o dependente químico uma hora está tranquilo de repente dá um surto não é isso? e só tinham lá 3 ou 4 funcionários um rapaz e 3 mulheres sozinhos dentro de um CAPS na vila mutirão que é o único que funciona 24 horas e eu estou aqui hoje apresentando um requerimento para a guarda municipal para o senhor Olário e gostaria de poder contar com a solidariedade e o apoio do meu amigo Romário Policar porque sei que ele é uma pessoa que também é a guarda municipal tem toda uma ação e um trabalho lá eu sei que a guarda hoje tem outras ações não é só a questão do prédio público mas ela é uma questão de segurança eu estou fazendo aqui apresentando um requerimento solicitando ao comandante da guarda municipal para que ele mantenha no CAPS principalmente no período noturno a segurança da guarda municipal é preciso não é só uma questão de prédio público não são homens e mulheres que estão ali trabalhando na noite com dependentes químicos e com pessoas que tem o transtorno mental não tinha sequer um nível de segurança qualquer um rapaz jovem de uns 20 e poucos anos 30 anos lá para a questão de segurança totalmente despreparado e uns quatro uns três ou quatro funcionários para passar a noite dando aporte as pessoas que acabam lá com um transtorno mental e me parece que tinha dois ou três dependentes químicos e poderia chegar mais a qualquer hora da noite porque a porta é aberta então seu presidente para concluir fica aqui o meu requerimento e eu espero que vossa excelência me ajude e possa assinar esse requerimento comigo solicitando da guarda municipal uma atenção especial para o CAPES da região noroeste na Vila Mutirão por uma questão de segurança pelos trabalhos que eles estão desenvolvidos muito obrigado senhor presidente vereador Juarez vossa excelência traz um tema muito importante aqui para essa casa que é o horário de verão o horário de verão que na verdade acaba que não gera economia alguma eu acho que aqui o único beneficiário como bem disse o vereador Zander do horário de verão é o vereador Welton Peixoto porque a esposa dele só deixa ele chegar em casa de dia ele tem uma hora a mais para chegar em casa mas brincadeiras à parte vossa excelência traz um tema muito importante que é o horário de verão que não gera economia nenhuma pelo contrário o gasto com a segurança por causa do horário de verão ele aumenta porque a polícia tem que estar mais policiais em horários específicos crianças aí com sono prejudicado trabalhadores aí com sono prejudicado e principalmente volta a reafirmar de novo a questão da segurança em relação ao CAPES que vossa excelência disse é um dos poucos lugares que inclusive eu defendo a permanência de um guarda de um guarda civil fixo justamente por esse problema que vossa excelência acabou de levantar é um local de extrema periculosidade para os servidores para os funcionários e principalmente no período noturno como vossa excelência falou vejo que vossa excelência fez uma pesquisa profunda sobre o tema para poder usar essa tribuna parabéns senhor presidente agradeço quero convidar o senhor para me ajudar a assinar os requerimentos comigo e me ajudar a realizar esse grande momento de audiência pública que é o do horário de verão obrigado vereador carlin café quero parabenizar o vereador joareis lopes inclusive presidente policarpo o índice de assalto inclusive de agressão às mulheres na época desse horário de verão por volta de 5 e meia 6 horas é o que mais acontece então vereador joareis conta comigo que a gente está junto nessa causa encerrada votação sim 17 não 2 veto mantido projeto seguinte secretário projeto 09 2019 veto integral corrigindo sim 18 não 2 votação encerrada projeto 09 2019 veto integral autógrafo de lei 2019 2018 oriundo do projeto de lei 100 2018 de autoria do vereador Gustavo Cruvinel proíbe bloqueio de via pública total ou parcial em função de obras serviços públicos ou particulares civis ou arquitetônicos em horário que se especifique autor prefeitura municipal comissão de constituição justiça e redação relator vereadora Leia Kleber conclusão pela rejeição do veto sim rejeito o veto não mantenho o veto projeto está em discussão discutir a matéria vereador Gustavo Cruvinel 10 minutos com direito a parte bom dia bom dia aos nobres pares esse projeto é um projeto simples apenas de um parágrafo e ele fala realmente da questão da proibição do bloqueio parcial ou total das vias públicas por que que surgiu esse projeto graças a minha rotina todo mundo tem sua rotina a minha rotina a gente vê por exemplo o caminhão da comurgue jogando água nas plantas nas ilhas das grandes avenidas isso acumula o trânsito dá uma perda de tempo muito grande e é por esse motivo fora outros questão de de comércio de construtora de caminhão de concreto que para no meio da avenida trava a avenida inteira e aí a gente está colocando uma regra para que das seis e meia da manhã às oito e meia e das dezessete e trinta às dezenove e trinta seja proibido esse tipo de serviço então eu queria pedir aqui aos nobres pares para que me ajude na derrubada do veto é uma matéria simples e o prefeito bloqueou dizendo que nós não temos competência seja vista que é o poder executivo através da secretaria municipal de trânsito mas eu não estou mudando nada realmente quem dita a regra é a secretaria municipal de trânsito ela que vai bloquear ou não o trânsito eu só estou criando uma regra em que nos horários de pico que é o horário que tem maior movimentação que a gente realmente consiga diminuir esse congestionamento isso tudo gente não é por nada não isso é para tentar melhorar a mobilidade da cidade de Goiânia nós sabemos que o nosso trânsito é caótico e aí não é um fator que vai melhorar 100% mas com certeza colabora para que a gente tenha uma mobilidade melhor na cidade eu passo a palavra para o que estão que na verdade é uma das matérias do mandato dele em relação à mobilidade vereador Gustavo eu primeiramente devo te parabenizar e ser solidário a esse seu projeto mais uma vez seu presidente eu estou disposto a ser um dos dois ou até ficar sozinho votando pela rejeição do veto e mandando novamente um recado ao prefeito que essa casa não é uma casa que serve apenas para mudar nome de rua e entregar título se a gente for fazer vereador Tiãozinho só o que o prefeito quer a câmara vai viver de entregar comenda e nada mais está aqui a prova clara projeto vereador Gustavo de extrema importância para a cidade entendeu pode ter às vezes um vício de iniciativa só o prefeito dizer Gustavo o seu projeto tem que ser apresentado por mim usarei a mesma redação assim como fez aqui no passado a vereadora Tatiana apresentou o passe livre uma ótima ideia pelo vício de inconstitucionalidade de legitimidade na verdade o prefeito aproveitou o mesmo projeto e enviou porque a matéria é boa merece a atenção nossa vereador Gustavo está aí querendo contribuir com a cidade eu li o projeto na íntegra e diz o seguinte vereador Carninho que serviços essenciais como ambulância funerária abastecimento policiamento bombeiros coisas importantes para a cidade vão ter total acesso total liberdade para poder transitar a qualquer momento do dia apenas aqueles como lembrou o vereador para aguar ruas coisas de manutenção de vias esse sim nós temos que ter uma logística porque Goiânia é uma cidade grande não dá para a gente ficar ocupando o trânsito dela a todo momento com coisas que não são emergenciais então o vereador Gustavo só queria disciplinar e organizar o trânsito da nossa cidade o prefeito poderia ser mais sensível às propostas dessa casa e vereador Gustavo reconhecer a sua grande ideia e colocar ela em prática eu continuo com você te apoiarei quantas vezes eu preciso nessa matéria e como nas outras que você tem executado muito bem tratando de meio ambiente coisas que a cidade ganha o que a gente tem que fazer o prefeito e o poder executivo de uma forma geral entender é que essa casa não é casa para dar medalha e mudar nome de rua essa é a casa para transformar a cidade de Goiânia essa é a casa para mudar a qualidade de vida dos goianienses trazer nossa cidade de volta para uma das capitais que era uma das melhores qualidades de vida do Brasil e hoje não está mais uma cidade que perde em segurança diariamente uma cidade que tem um dos IPTUs mais caros do Brasil uma das cidades que tem mais de 10 mil crianças fora da escola e uma das cidades vereador Gustavo você que é pai da Laurinha sabe muito bem uma das cidades de 1 milhão e 500 mil habitantes que tem apenas um pediatra por plantão pensa o pai de família em Goiânia que está com o filho passando mal lá no Cerrado como é que ele vai trazer lá para o Caio de Campinas para ele ser consultado com o pediatra a pé de ônibus de moto e a criança passando mal então essa é a nossa triste realidade vereador realidade de uma câmara de vereadores de 35 cabeças bem intencionadas querendo fazer a transformação na cidade e um gestor analógico um gestor ultrapassado que não aceita o que essa câmara faz então está aqui mais uma vez a minha súplica aos colegas que aceite essa boa ideia da casa e possa mostrar o recado ao prefeito essa câmara tem tudo para contribuir com o Goiânia obrigado pela parte vereador parabéns pelo projeto conte comigo obrigado vereador que então vou dar uma parte para o vereador Paulo Magalhães eu gostaria de dar uma sugestão já que se encontra aqui no plenário o secretário parlamentar Reginaldo Mello gostaria de pedir o presidente para que deixasse o trânsito livre para o nosso secretário sentar naquela mesinha e levar o prefeito o conhecimento do que nós estamos reclamando é isso que nós estamos reclamando o Cristão não teve a ideia aliás o Gustavo não teve a ideia de impedir que as pessoas passam mas que a prefeitura tivesse um horário de pico não ser usado às oito horas da manhã às oito horas da tarde não ser usado isso que o Gustavo está pedindo então de forma que é um trabalho que cabe a vossa excelência como secretário parlamentar para que possa nos ajudar a que nós possamos fazer um trabalho com bem disso que estão nós queremos aqui as 35 cabeças pensantes é melhorar o modelo de vida da cidade do povo goiano e realmente ajudar o prefeito a administrar essa cidade parabéns ao meu amigo Gustavo projeto de grande importância queria dar uma parte para o vereador Calim Café e depois para o vereador Zander Fábio obrigado vereador Gustavo só tenho uma dúvida a ideia é excelente mas nós temos aproximadamente 800 bairros então eu vejo uma uma um complicador nessa situação porque se nós temos aí uma cidade de um milhão e meio de habitantes e aqui eu quero discordar do vereador Lucas Quital meu amigo brilhante vereador acho que o prefeito não é analógico acho que o prefeito tem feito apesar de todas as dificuldades do município de Goiânia esses últimos dois anos olha que nós temos a quantidade de milhares de municípios quantos municípios nem folha de pagamento não paga eu quero discordar acho que o prefeito está no caminho certo muitas coisas precisam melhorar mas eu coloco o prefeito Irizazende como um dos melhores prefeitos de Goiânia sabemos que muitas coisas precisam ser melhoradas e falta ainda quase dois anos do mandato dele acredito sim Gustavo que o seu projeto às vezes pode ter um estudo melhor porque eu estou vendo a dificuldade só a região que eu moro tem 42 mil habitantes mais de 40 praças só vejo essa dificuldade não só na questão da Comurg mas também das construtoras como é que vai fazer essa questão se vai apenas colocar limitar os horários aí eu só vejo essa dificuldade mas quero te parabenizar também vereador Carlin isso é tudo questão de programação a Comurg pode passar num horário que não seja de pico pode passar mais cedo ou mais tarde e as construtoras da mesma forma uma vez ou outra se a gente for fazer lei aqui com exceção nós não vamos conseguir fazer lei a lei aqui é para todos claro que tem algumas exceções tem por exemplo uma construção do prédio que precisa do concreto na hora mas são exceções se a gente buscar todas as exceções ninguém dá conta de criar lei nessa casa uma parte para o vereador Zander Fábio vereador Lucas que estão eu vereador Gustavo obrigado pela parte que estão eu vou ter que discordar de vossa excelência discordar vereador foi tudo isso né vereador deputado o prefeito Iris Rezende se tem uma coisa que ele não pode ser chamada de analógico ele está à frente do nosso tempo à frente 60 anos de vida pública por onde passou organizou e fez isso com a prefeitura agora é claro que todos com as suas dificuldades mas eu inclusive queria pedir para vossa excelência que se pudesse rever o termo que foi usado com relação ao prefeito vossa excelência revê-se porque nós temos que respeitar a história política do Iris e respeitar o que ele está fazendo também pela prefeitura nesse momento ele está tão à frente do nosso tempo que ele não pediu para votar o veto para votar contra o veto de vossa excelência a matéria de vossa excelência é de interesse comum é de interesse comum eu particularmente sou da base e vou votar para que a matéria de vossa excelência prospere bom então para encerrar eu gostaria realmente que vocês sempre se sensibilizem pela matéria e me ajudem na derrubada do veto e eu também faço parte da base do prefeito pode concluir vereador nesse nesse projeto meu eu discordo com com o que veio lá do passo municipal foi citado vereador Tchãozinho Porto obrigado presidente eu vou falar aqui do meu amigo Quitão vereador prefeito preocupa sim com a população e assim ele está como o Zander falou está à frente mesmo porque ele pegou uma prefeitura com mais de 800 milhões de déficit 31 milhões mensais e hoje ele veio nessa casa esse mês fazer a prestação de conta que a vossa excelência é presidente da comissão mista e nós temos saldo positivo se não fosse uma pessoa com habilidade com capacidade de administrar talvez outro não conseguiria o que ele já conseguiu então vereador te admiro muito inclusive essa semana teve um projeto da vossa excelência que nós entendemos e nós fomos a favor do projeto da vossa excelência mostrando que projetos aqui às vezes a procuradoria não tem um entendimento nosso mas eu vi a importância tanto é que é liberei a bancada para voltar ao projeto da vossa excelência mas esse para concluir presidente 15 segundos para concluir mas esse projeto do vereador Gustavo Curvinel não tem cabimento de uma prefeitura acatar como é que a comurg vou citar o exemplo da comurg ela vai ter horário para aguar uma praça ela vai ter um horário para aguar um canteiro ela vai ter um horário para realmente dar manutenção em toda a Goiânia isso vai virar um caos então parabéns vereador conclua e assim parabenizo o vereador Gustavo e se fosse e se fosse de uma certa forma para não criar um trânsito caótico a gente poderia ajudar sim mas aqui presidente diante de mim eu já peço a bancada aqui para que que vote não mantendo o veto vai discutir vai discutir a matéria vereador vai discutir a matéria vereador Cleio Moraes obrigado presidente Romário Policarpo aliás antes de discutir a matéria eu quero perguntar a vossa excelência se já trocou o PPV que você falou que comprou da série B trocou para a série A não é? bom mas entrando no mérito aqui da questão vereador Lucas Quitão todos os municípios do Brasil vem sofrendo com a questão financeira tem aí previdências quebrando inclusive agora as cidades estão vindo aqui copiar o modelo do IPSM que nós ajudamos a implementar e eu fico pensando se não fosse um prefeito da capacidade do prefeito Irizazende como que nós estaríamos como que nós estaríamos então um sujeito que já foi duas vezes ministro governador prefeito deputado estadual vereador enfim já foi tanta coisa passando que passou e agora saindo o alicerce está pronto muitos não veem o alicerce da construção mas ele é que dá todo o suporte toda a estrutura para o crescimento da administração como que a gente estaria agora para você ver deu conta de repor duas data bases deu conta de colocar as progressões da CDTEC em dia e várias outras progressões voltou a apagar o funcionalismo dentro do do mês trabalhado enfim eu acho que não é o termo analógico não cabe muito bem não cabe de forma alguma aliás em relação a conduta e a experiência do prefeito Irizazende nós temos é que agradecer por ele ser prefeito temos que agradecer imagina se fosse uma pessoa sem know-how sem experiência intransigente sem a humildade que ele tem de conhecer os erros e voltar atrás enfim então só dentro dessa dessa sua colocação realmente nós temos um prefeito que temos que dar graças a Deus de tê-lo porque se tivesse outra pessoa no lugar dele a gente podia estar bem melhor bem pior como vários outros municípios hoje estão o projeto está em discussão para discutir a matéria vereador Lucas que estão presidente na verdade é só uma parte dentro do tempo do Cleibe vou ser breve era só para agradecer a participação dos colegas que contribuem muito com a discussão e respondendo já o vereador Zander vereador Tiãozinho meu amigo vereador Cleibe eu não estou desfazendo da história do prefeito vocês sabem muito bem o respeito que eu tenho por ele inclusive eu comecei minha carreira política vereador Zander espelhada nele eu também comecei fazendo política na universidade também fui presidente de centro acadêmico assim como o prefeito inclusive fui eleito vereador com 27 anos assim como o prefeito foi na época dele admiro a história dele eu sei que ele é uma pessoa do bem muito bem intencionada a questão que está clara gente é que passou a época dele é só isso que eu quis dizer e te faço uma proposta vereador Zander você conhece a minha conduta sabe da minha humildade eu estou disposto a rever o termo analógico com uma condição que ele cumpra as promessas de campanha até o fim do mandato e aqui eu vou elencar as mais importantes para mim que é colocar todo o posto de saúde presidente para funcionar com atendimento médico 24 horas está aqui no plano de governo dele ele tem que construir também os 25 parques que ele prometeu tem mais 15 escolas em tempo integral tem o BRT e a Leste-Oeste então está facinho dele resolver e eu vou lá publicamente está aqui feito o compromisso com você presidente eu quero que registre em ata eu vou rever o termo analógico para o prefeito eu vou reconhecer que ele está à frente do tempo dele se ele cumprir essas promessas de campanha do contrário vereador eu vou continuar achando que Goiânia merece uma pessoa nova Goiânia merece um gestor moderno até porque vereador vou te contar uma coisa sabe por que ele é analógico porque eu levei há três meses a presidente da associação dos construtores do estado de Goiás eles me disseram que o Habits seu presidente o Habits para quem constrói em Goiânia está demorando quase 90 dias para quem constrói uma minha casa minha vida vereador Zander você que entende muito bem de incorporação é o tempo dele construir mais duas casas ele está esperando sair o Habits dele como é que não é analógico esse governo vereador como é que não é analógico se eu vou citar aqui uma das maiores cervejarias artesanais do estado de Goiás saiu de Goiânia sabe por que porque eles esperaram cinco anos a licença ambiental dele aí eles resolveram ir para a Aparecida seu presidente ganharam incentivo fiscal ganharam terreno e demoraram um mês para fazer a transferência o último quando chegou a última caixa da mudança vereador Zander a licença estava pronta então Goiânia tem um governo analógico isso é claro e eu reconheço programas bons como o Alvará Fácil só que o Alvará Fácil presidente é um de cem que nós precisamos então tem que começar a ser feito inclusive o Alvará Fácil é da sua legislatura foi ideia do prefeito anterior inclusive idealizado pelo nosso mentor Juruna e o prefeito só pôs em andamento então o que eu chamo a reflexão e agradeço pelas dicas de vocês até porque eu sou mais novo aqui eu tenho muito que aprender mas eu também tenho muito que cobrar senhor presidente nós estamos na rua todo dia você sabe o aperto que nós passamos da população nos cobrando vereador Andres quantos anos tem aquele cais que está parado lá no Riviera quantos anos obra pública vereador Andres tem que ser concluída não adianta só lançar programa sem concluir então está feito aqui o meu compromisso já encerrando se vossa excelência me provar que o prefeito está certo cumprindo o plano de governo dele eu vou lá pedir desculpa e vou dizer que ele não é analógico obrigado senhor presidente o projeto está em discussão foi citado vereador Zanderfab nós já vamos meu presidente está feito o desafio vou dar um exemplo para vossa excelência e vossa excelência vai mudar o termo de analógico para holograma que é o que nós vamos ter o próximo passo da digitalização com o prefeito Iris Rezende dia 15 de março agora nós vamos ter o o início então vossa excelência vai ser vai ser presenteado com o início de 15 grandes obras dentre elas algumas de que vossa excelência citou além da da questão da volta do BRT os viadutos da 136 e da leste a leste oeste o viaduto também lá do novo mundo né o início também da obra do hospital público veterinário são 15 obras que não é que vão lançar estão dentro do plano para serem executadas esse ano e vão começar a ser executadas e vossa excelência pode contar com o cumprimento de todas essas ações eu agradeço vossa excelência o projeto está em discussão o projeto está em votação votação nominal no painel votando sim rejeito o veto votando não mantenha o veto já quero aqui mencionar aqui a presença do senhor Antônio César Teixeira vice-presidente do Sindilabes Sindicato dos Laboratórios para discutir o projeto de lei sobre a nova ação de dívidas da prefeitura com os prestadores de serviço já convido o senhor para que se encaminhe até a tribuna encerrada a votação vou suspender a sessão para que você faça uso da tribuna por cinco minutos encerrada a votação sim 11 não 10 total de 21 votos veto rejeitado suspenda a sessão por cinco minutos para o uso da tribuna livre veto mantido veto mantido 11 votos veto mantido bom dia a todos eu gostaria de primeiro agradecer ao vereador Romário Policar presidente dessa casa a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês e cumprimentando os vereadores e vereadoras e todas as pessoas que estão nesse plenário como o presidente disse tem um projeto de lei que está em trâmite nessa casa sobre um nome muito bonito de nova ação de dívida da prefeitura com prestadores de serviço ao nosso ver isso é um calote porque trata-se de dívidas de 2017 eu acabei de ouvir aqui nesse plenário que o prefeito esteve aqui dizendo que estava com as dívidas com pelo menos com a parte financeira da prefeitura arrumada especificamente na área da saúde do qual eu estou aqui falando em nome da federação dos hospitais e estabelecimentos de saúde do estado de goiás e sou hoje o vice-presidente do sindilabs que é o sindicato dos laboratórios de análises clínicas e bancos de sangue a prefeitura através da secretaria municipal e através do instituto de assistência à saúde o IMAS tem com os prestadores de serviço dívidas principalmente de 2017 do qual esse projeto de lei trata com pedindo um deflação de 30% e o pagamento em 24 parcelas de dívidas de 2016 e 2017 é a mesma coisa da gente chegar no supermercado encher o nosso carrinho de compras e chegar no caixa e dizer que não vamos pagar a dívida e daí há três anos a gente voltar e pedir um desconto de 30% e o parcelamento em 24 meses na área da saúde existem umas coisas mais graves além dos outros prestadores da prefeitura na área do IMAS especificamente a grande maioria dos recursos advém do pagamento das mensalidades dos funcionários da prefeitura que são assistidos pelo IMAS e pelo pagamento da coparticipação desses mesmos funcionários e dos seus dependentes quando realizam procedimentos médicos então quem mantém o IMAS são os funcionários da prefeitura que já contribuíram com a sua mensalidade e com a sua coparticipação e de 2016 ficou uma dívida do antigo prefeito que a informação que me foi dada pelo o antigo presidente do IMAS que era na época em torno de 20 milhões de reais ao longo do tempo a prefeitura veio pagando essas dívidas e hoje a informação que eu tenho é que essas dívidas são algo em torno de mais ou menos 5 milhões ou seja 15 a 16 milhões foram pagos durante esse período e a maneira correta que isso fosse pago seria pagar todos os prestadores no mesmo percentual isso traria mais ou menos um pagamento de 80% da dívida para todos os prestadores o que que aconteceu é que alguns prestadores foram escolhidos não se sabe qual o motivo e foram quitados 100% das suas dívidas os prestadores que não receberam não receberam nada da sua dívida agora estão sendo chamados a dar um desconto de 30% e ainda parcelar esse restante em 24 meses além de como eu já disse esse dinheiro veio dos funcionários da prefeitura na secretaria municipal de saúde aconteceu também em 2016 no mês de outubro os prestadores de serviço tiveram as suas faturas de serviços prestados pagos somente 50% ou seja do serviço prestado no mês de outubro de 2016 a prefeitura pagou simplesmente 50% e agora está pedindo que essa casa autorize um desconto de 30% nesses valores sem nenhuma correção e mais um minuto para concluir ok muito obrigado mais 24 parcelas então esse dinheiro que não é da prefeitura porque o dinheiro da secretaria veio do ministério da saúde foi depositado no caixa da prefeitura esse dinheiro foi gasto em outra coisa e agora se pede esse parcelamento e esse desconto e também o IMAS que como eu já disse o dinheiro veio dos funcionários públicos então eu solicito aos vereadores que rejeitem esse processo ou no mínimo tire o IMAS e a secretaria municipal desse processo e faça o pagamento integral muito obrigado muito obrigado Antônio e a verdade é que esse projeto ele é um calote instaurado pela prefeitura de Goiânia você usufruir do serviço três anos após quando deveria ser pago a dívida que deveria ser paga inclusive corrigida aqueles que entraram na justiça contra a prefeitura de Goiânia estão ganhando valor corrigido a prefeitura vem com um projeto que na verdade ela quer é descontar e ainda parcelar o valor de uma dívida de um produto que foi utilizado há mais de três anos atrás isso preocupa e esse projeto tem que ser amplamente debatido nessa casa senhor Antônio muito obrigado pelas suas considerações muito obrigado pela sua presença o senhor tem um minuto para suas considerações finais eu queria só agradecer a oportunidade de trazer o nosso problema e simplesmente lembrando que nós trabalhamos com uma tabela que é imposta pela prefeitura a do IMAS sem nenhum reajuste há mais de cinco anos e a da secretaria municipal que é segue a tabela do ministério da saúde há mais de 15 anos sem recomposição então nós estamos trabalhando com valores defasados com serviços prestados e sendo pedido um desconto de 30% e um parcelamento de 24 meses eu não tenho outras palavras a não ser calote para esse projeto que está aqui e peço a colaboração de todos vocês muito obrigado senhor Antônio a casa está sempre aberta para discutir essas proposituras sessão é a reaberta conferência de coro e aí o que é o que é Questão de ordem, vereador Emílcio Pereira. Presidente, eu estou apresentando aqui, protocolando alguns requerimentos e anunciando que eu estou devolvendo o projeto que eu pedi vistas e foi devidamente corrigido com a assessoria da diretoria legislativa dessa casa. Estou devolvendo a diretoria para que ele seja novamente encaminhado à votação. Peço aos vereadores que estão nos seus gabinetes que retornem ao plenário para que possa ser reaberta a sessão. Obrigado. Mais dois minutos para a conferência de coro. Obrigado. 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 Vereadores que estão nos seus gabinetes, peçam para que venham até o plenário e registrem presença. Obrigado. 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 Não havendo coro suficiente, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o horário regimental. Horário e dia no horário regimental, na próxima quinta-feira. Obrigado. E aí